Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados presenciais ou que estão aí na tela nos acompanhando. Vamos para a ata da 38ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura do Estado de Santa Catarina realizada em 7 de julho de 2020. Na presidência, o deputado Júlio Garcia, secretaria de deputado Quintinunes Adói. Às 15 horas, o dia 7 do mês de julho de 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Quintinunes para, como secretário Adói, proceder a leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos ocupados da tribuna, os senhores deputados, Milton Alves, Bloco Social Democrático, Fabiano Daluz, PT, Maurício Cudelac, PL, Fernando Clelin e Valdir Cobalquini, MDB, Ordem do dia, foram aprovadas as relações finais exaradas aos projetos de lei número 224-310-2018, 0111-0214-0238-0324-0336-0347-0355-0365-0425-0488-0528-2019, 0146-0149-0149-0149-2020, respectivamente. Foi aprovada em turno único, por maioria, com voto contrário do senhor deputado Bruno Souza, a admissibilidade da medida provisória número 228-2020. Foi aprovada em turno único, por maioria, com abstenção da senhora deputada Luciana Caminatti, projeto de lei número 345-2019, com emenda substitutiva global. Foi aprovada em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar número 0006-2020, obtendo a seguinte votação, 33 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Foi aprovada em turno único, por maioria, com votos contrários dos senhores deputados Márcio Machado, doutor Vicenio Carapreso, bem como da senhora deputada Luciana Caminatti. O projeto de decreto exativo número 004-2020, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelo senhor deputado Bruno Souza, foi aprovado em turno único, com o projeto de resolução 0001-2020, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informações 448 e 451 a 457-2020, e as moções 295-299 a 307-2020, sendo essa a última aprovada por maioria, com voto contrário da senhora deputada Luciana Caminatti. Foi aprovado também o requerimento 823-2020, igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos 805-815-817-822-825-828-829-2020, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1.242-1.245-1.247-1.248-1.297-1.316-2020. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna, os senhores deputados, Maurício Cudillac, Pedro Baldeceira, Márcio Machado. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, às 15 horas, para constar eu, primeiro-secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fara uso da palavra a deputada Ada de Luca, e depois, com a gentileza e a concordância, deputada Ada, deputado Fernando Crelli, usará 3 minutos e 52 segundos. O deputado, eu havia pedido aí, só. Deputado Sopelsa, quantos minutos, vossa excelência? Daí eu mais ou menos faço a cronometragem aqui, porque eu sabia da Ada e do Fernando, só. Se puder, se puder dividir entre os três aí, fico satisfeito. Então, voto. Se não, paciente. Ok, deputada Ada, deputada Ada com a palavra. Boa tarde, companheiros, boa tarde, colegas, boa tarde, presidência da Assembleia, TV Alesc e Rádio Alesc. Bom, nós temos uma pauta muito cheia de assuntos importantes. Vou focar em apenas alguns para poder dividir o tempo. Penso que a situação mais grave é essa primeira que vou abordar. Prestem bem atenção. No dia 15 de junho, era uma segunda-feira, nós tivemos uma reunião conjunta na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Naquela ocasião, o secretário de Estado também participou e nos apresentou uma informação de deixar o cabelo em pé. Naquela ocasião, ele disse que o pico do coronavírus em Santa Catarina ainda estava por vir, no mês de julho, portanto, seria esse mês. Esse que nós acabamos de entrar. Pois bem, naquele dia, o secretário falou que o Estado tinha disponível 372 leitos de UTI e que precisava um total de 713. O secretário reclamou da demora para o Ministério da Saúde liberar a ampliação dos novos leitos. Pois bem, ontem o governo do Estado divulgou que o Ministério da Saúde liberou 233 leitos e agora o Estado tem 345 leitos habilitados. Então, quer dizer que no dia 15 do mês passado, tinha 372 e agora tem 345? Olha, é uma confusão. Será que naquele dia o secretário já estava contando com os ovos no sexto? Não, tá? Não dá para entender. Ou nós estamos voltando para trás, ou não dá para entender. É muita, muita dúvida. Se nós temos essa dúvida, imagina o nosso povo. Por isso, apresentei um pedido de informação para saber detalhadamente quantos são, onde esses leitos estão, se o Estado habilitou, os que tinham antes e o que tem agora. O sul do Estado, por exemplo, desses 233 leitos, só foram habilitados Tubarão e Armazém. Laguna, Braço do Norte, Cristium, Uruçanga, Turvia, Araranguá, Niente. Queremos saber quantos leitos temos, onde temos, onde não temos, quantos precisamos e aonde precisamos, certo? Gente, o assunto é sério. O corona está aumentando, assim, com uma coisa gigantesca, tá? Outro ponto sobre esse assunto, penso que nós precisamos cobrar uma posição mais firme do governo. Caiu tudo no colo dos prefeitos. Uns querem abrir, outros querem fechar, uns à metade aberta, outros à metade fechada, enquanto isso, o número de casos só aumentar, tá? Senhor presidente, o governo não pode, não pode, né? Mediante esse caos, nós não podemos ficar sem chamar responsabilidade, gente. A responsabilidade que cabe ao governo, tá? Senhor presidente, senhores deputados, com o máximo respeito à autonomia dos poderes. Penso que seria a hora de Assembleia Legislativa tentar fazer com que o governo, o que o governo faz. Infelizmente, é a verdade. Nós temos que colocar todos para falar, o nosso 40, a mesma língua. E que todos sigam as recomendações das entidades de saúde. A saúde, senhoras e senhores, é o que mais importa nesse momento. É o que mais importa, certo? Agora, falando um pouco sobre a questão do ciclone, vejo com muita preocupação a resposta do Estado, que o Estado está dando ao cidadão catarinense nesse momento de reconstrução. Nós recebemos a visita do presidente da República, todo mundo está dizendo que essa é uma das piores tragédias que já aconteceu em Santa Catarina. Mas nós vemos muito pouca movimentação por parte do governo. A Celesc, por exemplo, diz que os efeitos do ciclone na rede elétrica foram os mais graves até hoje na história de Santa Catarina. Mas até agora ainda tem muita gente sem energia. Acabou o dia de agora no noticiário do Banco de Dia. Há muita gente sem energia. Em Garuva, outro exemplo, temos previsões de chuvas e muitas casas estão destelhadas. Precisamos trabalhar muito forte, mas muito forte nós, os 40, independente de sigla partidária, para que esses recursos cheguem e cheguem o mais urgente possível. Outra situação urgentíssima e outro ponto importante, essa semana eu falei um pouco sobre a matéria legislativa que nós apresentamos em relação aos efeitos do ciclone que atingiu o Estado e tal, essa verdadeira tragédia. São propostas para agilidade ao atendimento das famílias, para a liberação dos recursos e até mesmo a organização do processo de liberação do fundo de garantia. Outra questão que é muito importante fazer com que a informação chegue, esses fenônomos climáticos cheguem ao cidadão catarinense. Por exemplo, tinha ontem previsão de um novo ciclone, nessa terça e nessa quarta. Nesse sentido, eu apresentei um projeto de lei para o alerta da defesa civil seja transmitido por rede social, pelas rádios, pelas televisões, enfim, dando este alerta com horas de antecedência. Muitas pessoas não têm acesso às mensagens da defesa civil. Manda, então. É interessante facilitar a vida das pessoas. Menos desgraça, menos despesa, menos tragédia. Gostaria de reforçar a importância do projeto que está nessa casa. Foi aprovado por unanimidade semana passada. A proposta que cria a campanha permanente, permanente, tá? Da conscientização contra acidentes envolvendo motociclistas. Recebi várias manifestações de apoio, até mesmo das entidades. E quero até citar aqui a Dijora, que se colocou à disposição, que é a Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina, que vai colaborar, vai contribuir também com essa campanha. O que nós precisamos agora é que o governo tenha celeridade para regulamentar esse projeto. Ainda mais com o coronavírus, com os hospitais lotados, entende? Quanto menos acidente acontecer, menos doença acontecer, mais nós podemos salvar o nosso povo do coronavírus. Ok, deputada. Vou utilizar, presidente, para depois também passar o tempo, o deputado Mocir Sopel. Só um minutinho, deixa eu terminar. Ah, a senhora não terminou ainda? Muito obrigada. Então, ok, deputada. Obrigada, obrigada. Ok, obrigada, senhora, por entender também esse pleito dos demais parlamentares. Está no horário da gente... Senhores, deputada Ada, se a senhora quiser terminar, a senhora fique à vontade. Não, obrigada, querido. Ok. Senhores deputados, muito boa tarde. Eu faço aqui de uma forma muito breve, mas também de uma forma muito firme, um posicionamento, um apelo, olhando aqui para o governo do Estado de Santa Catarina. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olhem para a região norte e nordeste do nosso Estado, olhem, abram o olho para a nossa região. Nós estamos com os leitos de UTI Covid 100% ocupados no Hospital Municipal São José, chegando agora a 100% de ocupação no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. Estamos numa preocupação enorme na nossa região. Quando eu falo a nossa região, o Hospital São José é regional, não atende só o município de Joinville, que são 600 mil habitantes, atende toda a região norte do Estado. ultrapassa um milhão de habitantes e não tem mais espaço na rede pública para esse atendimento. Ainda temos uma saída, qual? Que o governo do Estado tenha uma proatividade na contratação desses leitos privados, que dê celeridade a esse processo e nós possamos contratar esses leitos privados. Porque amanhã ou depois, se chegarmos até final de semana da forma que está e não acelerarmos esse processo, as pessoas que precisarão de UTI não terão. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estarão sendo entubadas, ficarem no respirador entubadas na enfermaria, não tendo atendimento adequado. E nós temos uma preocupação muito grande quanto a isso. A Prefeitura de Joinville fez a contratação e contratou, criou no Hospital São José 40 novos leitos de UTI Covid nesse processo todo desde o início da pandemia. 40. O Hospital Regional Estado de Santa Catarina, 20. A metade do que a Prefeitura fez. que fique aqui o nosso apelo. Tem mais 18 leitos para serem abertos no Hospital Regional. Isso vai agilizar muito e salvar vidas. Precisamos que, além da celeridade na compra de leitos privados, também possamos... Não adianta só mandar respirador. Não adianta chegar assim. Fiz minha parte. Estado de Santa Catarina fez sua parte. Mandou respirador para a cidade de Joinville se virem. Nós temos que contratar no Hospital Regional médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Temos que ter equipes de UTI para fazer aquele atendimento que hoje não tem. Está faltando. Os guerreiros que estão lá no Hospital Regional, muitos foram... estão com Covid. Existem servidores que estão na UTI, no leito de UTI Covid. Precisamos ter mais equipe para poder atender essa população. Desculpa a entonação, desculpa a forma que estou falando aqui, presidente. mas realmente assustadora a situação de Joinville. Fernando, se você precisar usar o tempo, pode usar. Eu peço para me escrever nas explicações pessoais. É possível me escrever aí? Já está escrito, deputado Sopelsa. Fernando, se puder me dar só uma partezinha, deputado Fernando. Pois não, deputado Fernando. Deputado Fernando. Só um... Tá. Olha só, o senhor falou, eu quero parabenizar a sua fala, e o senhor falou que o governo abriu 20 novos leitos em Joinville. É mentira. É mentira que ele abriu, Fernando. O São José abriu. Já existiam? Já existiam e transformaram em Covid, né? Olha, eles estão fazendo uma gambiarra lá em plena pandemia, fecharam praticamente todo o setor B, onde tinha pacientes clínicos para instalar novos leitos do Covid. Os leitos estão lá, mas cadê as escalas dos funcionários? gerência e a direção se preocupando em gastar a verba e cadê o funcionamento dos leitos? Anunciaram do governo a disponibilidade dos leitos e só faltaram junto, Fernando, colocar do respirador um bilhetinho. Boa sorte! É uma sacanagem que o governo está fazendo com o Hospital Regional. Obrigado pela paz, deputado Fernando. Ok, deputado Kennedy, infelizmente, essa é uma verdade, já existiam os leitos, eles transformaram em leitos de UTI Covid, mas entendemos naquele momento, só que nós temos um apelo que nós estamos há algum tempo aqui na Assembleia, há algum tempo pedindo a reforma dos leitos de UTI do Hospital Regional. A iniciativa privada lá em Joinville, através da Associação Comercial, fez alguns aportes de apoio e o Estado, até então, numa lentidão, infelizmente, uma lentidão enorme. O que a gente pede é, pelo amor de Deus, Estado de Santa Catarina, governo Moisés, ajude a nossa cidade, ajude a nossa região a salvar vidas, que nós estamos num momento extremamente difícil. E aí vem também um comentário, poxa, mas não foi a Assembleia que pediu para que a economia continuasse, que não fechasse tudo? Sim, nós ficamos 14 dias fechados, Santa Catarina, esperando para que o poder público pudesse dar prioridade na celeridade, na construção de leitos. Na verdade, não teria como ficar quatro, cinco meses as pessoas sem trabalharem. Nós tentamos achar esse equilíbrio. Então, a iniciativa privada fez a sua parte. Eles pararam, mas agora, infelizmente, o público ainda não fez o que a gente necessita. Fica o nosso apelo e o nosso entendimento de todo esse processo burocrático, como funciona, mas agora nós temos que atropelar isso aí. Tanta coisa errada foi feita, tanta coisa errada foi feita e agora tem vidas sendo perdidas lá por falta de processos e de celeridade. deputado Fernando, deputado Fernando, por favor. Deputado Fernando, pois não, deputado Fernando. Quantos discursos, quantos discursos eu já fiz aqui chamando atenção para isso. Hoje eu fiz de novo. É um governo meio, como dizia o doutor Ulisses, governo chique-chique, tá? Não considera as pessoas, não respeita as pessoas e fica só na sombra e na água fresca. Mas quem tem o poder da caneta não somos nós. É o governo, não é o executivo. Certo? Aqui também nós estamos chegando perto de 100%, presidente Mauro. Na verdade, deputado Fernando, colegas deputados, deputadas, a gente percebe que há um desespero muito grande por parte de leitos e UTIs, mas tem um outro fator que está gerando muita inquietude em todo o estado de Santa Catarina que é a habilitação dos leitos de retaguarda. É um processo que deveria de ser rápido, deveria ser ágil, mas está se perdendo no meio de uma burocracia que a gente não vê perspectiva nenhuma a curto prazo. Então, eu aproveito a fala de vossas excelências para também fazer um apelo ao secretário de Estado da Saúde para que agilize estas autorizações, estas habilitações. Se o momento é pessoas para fazerem vistorias, faltam pessoas no estado para vistorias dos hospitais, deixa para um passo seguinte, porque se o hospital está de portas abertas é porque ele tem condições de atender as pessoas lá dentro daquele hospital. Então, habilitem esses leitos de retaguarda com urgência. Lá no extremo oeste estamos precisando, é Itapiranga, é várias regiões precisando, e nós estamos aí perdidos dentro de um amaranhado burocrático que o povo não pode esperar e a saúde não espera. que é o fôlego da alta complexidade, a retaguarda é o fôlego da alta complexidade, é isso que a gente tem que avançar. Perfeitamente. Obrigado, deputado Fernando. O próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de oito minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Não. Senhores, pergunto ao deputado, pergunto ao deputado Berlanda se pretendia usar a palavra, deputado Berlanda. Oi, mas pode usar uma parte do tempo, deputado Ivanda, aí me deixa uns minutinhos aí, Mas, vossa excelência, pode iniciar. Eu estou aqui no plenário, posso me escrever explicações pessoais. Eu só queria falar a respeito da CPI ontem e da manifestação que eu tenho recebido dos praças e sargentos da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, dois minutos me servem. Ah, eu, obrigado, obrigado, deputado Ivan. Eu quero agradecer o deputado Maurício, o deputado Marços por ter concedido um espaço para mim, até porque ultimamente a gente tem deixado realmente o colega Ivan usar bastante o espaço, o colega Maurício, enfim, justamente por causa da CPI aí. Mas eu não poderia deixar de me pronunciar, senhores deputados, quero cumprimentar o presidente, as deputadas, os deputados, justamente sobre algumas visitas que a gente acabou fazendo aqui na região de Curitibano, os caçadores, salto veloz e a região toda. A gente sabe que o calor da discussão no momento aí é o coronavírus e é uma preocupação desse deputado também com esse problema momentâneo e também a gente tem que ter uma atenção muito grande sobre e todo o cuidado necessário, mas o que me traz a mim usar o plenário nesse momento realmente é a atenção das nossas SCs aqui da região. Eu tenho recebido inúmeras ligações e eu peço aí ao nosso secretário Tiago Vieira que, aliás, faz um bom trabalho na secretaria, mas que dê uma atenção a nossas SCs, as nossas rodovias da região. Só para os senhores terem uma ideia, de Iúmeria 13 e Tilhas está intransitável. Eu andei nessa rodovia junto com um assessor que ia com um carro na frente, justamente porque a gente estava com mais pessoas e ele pediu assim, olha, deputado, eu vou ligar o alerta em cada local onde a gente tem que parar e sair da pista para conduzir o veículo. Então, de Iúmeria, Iúmeria 13 e Tilhas está intransitável aquele pedaço. Bem como também curitibanos, alemão-reres. Então, o nosso secretário Tiago Vieira, por favor, eu sei que agora a associação dos prefeitos é que comando a questão do tapa-buraco e também entendo que estamos com problema de chuvas, de mau tempo, mas infelizmente está intransitável as pessoas não conseguem mais se deslocar de um município para o outro. Temos também a questão da 350 que é de Santa Cecília Caçador. Eu gostaria e aí até o colega Cubalquini transita muito ali, mas eu gostaria que se os deputados da região tivessem oportunidade de passar nesse pedaço, senhor deputado, infelizmente está intransitável. Então, eu faço um apelo aqui, faço um apelo ao nosso secretário, temos de água doce a salto veloso, ou seja, o acesso de água doce, eu até gravei um vídeo e mostrei para o nosso secretário, infelizmente não tem como mais transitar. À noite está proibido andar nessas SCs. Então, eu faço um apelo aqui, em meu nome, é a SC464, eu faço um apelo aqui, eu gostaria que o secretário pelo menos tomasse a providência de fazer algumas ligações aos engenheiros encarregados em cada associação de municípios, associação de prefeituras, que pelo amor de Deus, pelo menos dêem uma passada passando e fechando os principais buracos desses trechos que eu acabei de comentar aqui. Temos a 120, novamente, a 120 de curitibanos alemão Regis, nesta noite um empresário, um advogado de uma grande empresa de curitibanos estourou dois pneus no mesmo local e aí ele me liga hoje pela manhã, pelo amor de Deus, deputados, o que a gente vai fazer? Existe uma preocupação muito grande e eu faço aqui um apelo, eu sei que o secretário provavelmente vai ouvir, alguém leva esse comentário de todos nós os deputados para que ele fique sabendo de qual é o comentário que a gente tem feito sobre diversos assuntos e a minha preocupação na região toda aqui é realmente o grande problema que nós enfrentamos com as nossas ESCs aí, a 350, a 120, a 464, que é lá em Salto Veloso e também faço um pedido aí, temos um projeto de um asfalto de 14 quilômetros que liga 13 trilhas a Salto Veloso, que é uma promessa desde a época do governador Luiz Henrique, tem um projeto e é um, é 14 quilômetros que vai resolver um grande problema dos dois municípios. Seria isso, senhores deputados, seria isso, senhor presidente. Eu passo a palavra aí ao deputado Ivan Nates que faça uso do restante do tempo. Grande abraço Ivan. Muito obrigado deputado Berlanda. Efetivamente, quem tem andado pelo Estado tem visto o abandono das nossas rodovias, não só aí no meio oeste, mas também na região do Vale do Itajaí, na minha região de Blumenau, a região da Vila Itopava, Massaranduba, região de Pomerode, todas as nossas rodovias necessitando de manutenção, necessitando de reparos e o governo do Estado perdido, evidentemente perdido em burocracia e em papel. Por falar em perdido, ontem, senhor presidente e colegas que acompanham a gente lá na CPI, se viu mais um passado, de arrogância, de prepotência, de soberba daqueles que acreditam que ainda continuam sendo os coronéis dos quartéis do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Nós sabemos que a Polícia Militar é composta por muitos e muitos e muitos comandantes e muitos e muitos coronéis com extremo compromisso com Santa Catarina, com extremo compromisso com os catarinenses e gente honrada, gente que cumpre efetivamente seu trabalho com compromisso. Mas a chegada desses coronéis ao governo de Santa Catarina, especificamente essas pessoas que estão no comando do Estado com o título de coronel, alguns deles recebendo quase R$ 60 mil por mês não estão honrando a farda e não estão honrando a história, deputado Lima, de centenária da Polícia Militar. A Polícia Militar de Santa Catarina ela começa a acompanhar a ação dos seus líderes que estão servindo ao governo do Estado em cargos civis, senhor presidente, estão aterrorizadas com a ação e a forma como esses coronéis estão tocando o governo do Estado. Só um minuto só para concluir, senhor presidente. Então, o nosso respeito à gloriosa Polícia Militar de Santa Catarina, aos comandantes da ativa, a todo o corpo da Polícia Militar, do cabo ao comandante geral da polícia. Mas o que a gente tem visto, principalmente desse grupo de militares que atua na administração do governo de Santa Catarina, em postos, principalmente em postos civis, porque aqui a gente não vê enfrentamento do comando da Polícia Militar e nem do comando do Corpo de Bombeiros. A gente vê a postura inadequada de coronéis que estão ocupando postos na administração em postos civis que estão literalmente colocando a qualidade da formação dos nossos coronéis da Polícia Militar em jogo. Então, faço esse registro. Ontem foi trágico para Santa Catarina a manifestação do senhor Jorge Tasca aqui na CPI, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de seis minutos. Sou eu, presidente Mauro. Deputada Luciane Carminati, está com a palavra. Obrigada. Quero cumprimentar todos os meus colegas deputados e deputadas que também estão conosco e a todos os catarinenses que acompanham pela TVAO. Quero começar minha fala com uma sábia mensagem que não é minha, mas cabe perfeitamente aos tempos difíceis que enfrentamos hoje, com pandemia, ciclone, desemprego, ameaças à democracia, total desgoverno, sem ministros em duas das principais pautas que são a saúde e a educação. Fake news se sobrepondo à ciência a casos graves de violência, principalmente contra negras e negros. E por aí vai. A mensagem diz o seguinte, não será a tristeza do deserto presente que nos roube as perspectivas de um futuro melhor, onde as conquistas da inteligência não se degenerem em armas da destruição, de aniquilamento, onde os homens enfim se reconheçam fraternalmente. Será contudo quando houver bastante cultura e sólida independência entre as mulheres para que se considerem indivíduos. Só então queremos existir uma civilização melhor. Eu não sei se os meus colegas deputados, deputadas, sabem de quem é esta fala sábia e potente. Muitos estão se perguntando, pois bem, a autora deste pensamento deveria ser tão reconhecida quanto os grandes heróis do nosso país. Estou falando de Antonieta de Barros, cujo nascimento completa 119 anos esta semana, no próximo dia 11 de julho. Catarinense, mulher, negra, professora, jornalista, política, primeira mulher eleita deputada em Santa Catarina, primeira negra eleita deputada no Brasil. Precisamos olhar para a trajetória de Antonieta de Barros e promover essa trajetória. Todos nós que ansiamos por equidade racial e de gênero, por liberdade de expressão e por uma educação de qualidade como meio de mudar e melhorar as nossas realidades. Antonieta nasceu somente 13 anos após o fim no papel da escravidão no Brasil. Sua mãe era escrava liberta lavadeira. O seu pai era jardineiro e morreu muito cedo. A mãe teve então de transformar a casa em pensão para estudantes em Florianópolis e foi com essa convivência que Antonieta aprendeu a ler e a escrever. Conseguiu fazer o curso normal até se formar professora em uma turma composta em maioria por moças da aristocracia. E vejam esta ação. Em 1922, Antonieta fundou um curso de alfabetização na sua própria casa. Além disso, por mais de 20 anos, colaborou com os principais jornais de Santa Catarina, fundou uma revista semanal e escreveu um livro, O Farrapo de Ideias, que assinou com o pseudônimo de Maria da Ilha. O Brasil em que Antonieta se formou educadora, fundou um jornal e ministrou um curso alfabetizante. Era um país em que mulheres não podiam nem sequer votar. Este contexto revela ainda mais a coragem e a luta desta mulher negra que fez história na política nacional e em certo momento escreveu a mulher tem sido de verdade a mais sacrificada metade do gênero humano. Um século depois, tenho certeza que esta fala da Antonieta está tocando na alma de todas as mulheres que me escutam neste momento. Chega a ser espantoso constatar que no Brasil de 2020, na Santa Catarina de 2020, as três causas da vida e da luta de Antonieta permanecem em pautas ainda a serem alcançadas. Educação para todos e todas, valorização das vidas pretas e a emancipação da mulher. Ao longo da minha trajetória como deputada estadual, tenho buscado honrar Antonieta de Barros sobre a minha existência social como mulher e deputada. Não é demais dizer que eu sou porque ela foi antes de mim. Por isso, sou autora do projeto de lei que pretende incluir no currículo escolar a história das mulheres como Antonieta de Barros. E mais, recentemente, fui autora da emenda que garantiu ao antigo prédio da escola Antonieta de Barros no centro da capital vir a tornar-se o centro de memória e cultura negra de Santa Catarina, quando por fim reformado. Conto ainda uma experiência pessoal marcante que vivenciei no carnaval deste ano. Atravessei a passarela negro querido cantando o samba enredo da consulado no qual a grande homenageada foi Antonieta. A pele arrepiou ao entoar Anda, vai juntar os farrapos, ensinar aos centratos conquistar os direitos. Não foi apenas um samba enredo cantado na avenida. Foi um compromisso reafirmado com aquela que muito me inspira e muito nos orgulha. Hoje, trazendo presente nossa grande Antonieta de Barros, acredito que este gesto, que também é político, dá conta de renovar em nós uma esperança. Mais 30 segundos, deputada. Renascer milhares de Antonietas provando que o povo também tem poder. Sim, o povo também tem poder. Viva Antonieta homenagem a esta bela e importante mulher catarinense. Obrigada, presidente. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático PSD, PDT, PSDB e PSC. Tempo de 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Eu queria inicialmente me contrapor a algumas manifestações de alguns colegas deputados, pois a infraestrutura está em muito boas mãos com o secretário Tiago Vieira. O que eu tenho visto e as publicações que têm sido feitas é que existem frentes de trabalho em vários locais do Estado. Aqui em nossa região, aqui onde eu moro, aqui em Jaraguá do Sul, está sendo feita uma grande obra, esperada há décadas, inclusive com promessa e história de dinheiro depositado na conta, coisa que não aconteceu. A duplicação do trecho estadualizado da BR-280 é uma realidade, é uma obra importante, portentosa e significativa para a economia da região. Além disso, outras importantes obras foram começadas com recursos próprios do Estado que aguardam ansiosamente a liberação do BNDES para iniciar tantas outras obras importantes para a nossa infraestrutura. E mais, o plano do governo do Estado para, em parceria com as associações de municípios, consórcios intermunicipais, tem dado certo. Em várias regiões, é o método mais barato e o método mais rápido e o mais acertado, porque os municípios sabem direito aonde estão os principais buracos, aonde está o trecho que precisa ser ressinalizado, enfim, eu quero me contrapor a algum, com todo respeito, à fala de alguns deputados, porque não é isso que eu vejo. Não dá para generalizar, se tem alguma coisa indo errado, eu não posso concordar com que tudo possa estar indo errado. Segundo assunto, e muito importante, eu fiz contato na semana passada com o secretário da Saúde, doutor André, que tem sim se esforçado em fazer o melhor. Eu tenho visto um trabalho da equipe dele, uma equipe séria, que tem colocado 24 horas à disposição para acertar e, acima de tudo, contemplar o catarinense com que nós pudemos. E, em determinado momento, e aqui eu me lembro, do próprio parlamento, nós, solicitando para que houvesse abertura e que os municípios pudessem também ter autonomia. Pois bem, agora nós estamos vendo autonomia e o quanto isso custa, quanto esse peso da responsabilidade agora dividido é forte e isso nós temos que entender que está acontecendo em boa parte do Brasil. Nós não queríamos, porém, a percepção da doença, a sensação de percepção da doença, ela, a má percepção da doença não foi o governo do estado de Santa Catarina que fez. O exemplo veio nacional, aonde andar sem máscara, promover aglomerações sem máscara e a própria aglomeração promovida era a ordem do dia, de todo dia, de todas as semanas, de todos os domingos. Então, nós temos que botar a mão na consciência e ajudar nesse momento grave que nós estamos vivendo e ajudar. A palavra é ajudar. Nesse sentido, eu quero agradecer aqui publicamente pelo empenho do ex-governador e atual senador Espiridião a mim que depois de um apelo que eu fiz e que facilitei e muito o contato dele com o governo do estado através do secretário da saúde tem promovido reuniões contínuas muito frequentes com o Ministério da Saúde na questão dos anestésicos do kit de anestésicos muitos hospitais nossos hoje não adianta não vai adiantar eles terem respiradores e vagas na UTI eles precisam dessas medicações para atender e isso não é um problema político daqui de Santa Catarina é um problema nacional é um problema que sim faz com que o nosso líder maior haja haja com firmeza no mercado internacional com o amigo dele Trump o grande amigo aliás os dois tem hoje o primeiro e segundo lugar na epidemia mundial nós temos que avaliar isso porque é uma realidade a contagem do número de mortos a contagem do número de infectados é catastrófica nesses dois países desses dois grandes amigos né nós temos que lamentar essa situação e pedir para que o Ministério da Saúde ajude Santa Catarina para que todo o parlamento catarinense o fórum parlamentar catarinense eu sei que a deputada federal Carmem Zanotto tem se esforçado e muito para que isso aconteça para que esse kit de anestésicos chegue ao estado pois é preocupante a eventual falta e a provável falta em vários pontos do estado por outro lado senhoras e senhores eu tenho a dizer que ontem foi uma reunião aconteceu uma reunião virtual importante que nós promovemos depois de termos visitado alguns municípios aqui da região norte e nordeste com a participação também do município de Garuva também demonstrado ontem pelo deputado Fernando Krellin do problema do ciclone acontece que esse canto do estado é o canto onde mais se cultiva a banana o maior produtor de banana um dos maiores produtores nacionais de banana e esse vento realmente arrasou as plantações de banana na maioria das cidades então ontem nós tivemos a presença do secretário de estado da agricultura da presidente da ipagre do secretário adjunto da agricultura e do secretário da casa civil que estiveram presentes respondendo aos questionamentos de vários presidentes de associação de bananicultores e também de outros outros representantes como prefeitos de Luiz Alves e de Garuva e alguns vereadores da nossa região o problema não é apenas aqui da região o problema é catarinense o problema também não se resolve na banana a banana ele se ele ele é global ele é espalhado pelo estado infelizmente e uma situação que esses dias eu também ouvi e até o próprio o próprio deputado comentou o deputado Fernando Crelli comentou elogiando o trabalho dos profissionais que atuam na Celeste nunca nós tivemos uma situação tão grave como essa que tenha atingido tantas famílias tantos negócios em território catarinense é de se elogiar o grande trabalho que foi feito a tentativa de recuperação do maior número possível de de entidades e lares que raros ainda carecem da energia reabilitada então vai aqui o reconhecimento desse parlamentar para o trabalho incansável quase de outurno dessas pessoas que estão se expondo a riscos a a insalubridade para restabelecer a luz a luz elétrica para indústrias para comércio para cidades para hospitais e também para lares de vários catarienses então eu venho aqui elogiar o trabalho de alguns setores e também pedir a união desse nosso parlamento para que a gente faça a luta contra o covid uma luta de uma com um objetivo só para atacar o inimigo em comum que é o covid que embora algumas autoridades principalmente nacionais venham para cá para santa catarina espalhar a doença nós temos que sim ser altivos e combatê-la e dar exemplo e fazer com que o nosso estado apesar da calamidade que o Brasil está passando seja um dos melhores estados para continuar com esse grande com essa grande qualidade de vida muito obrigado deputado Vicente se o senhor me der uma parte rapidamente só gostaria pois não só gostaria de elogiar enaltecer e parabenizar o seu trabalho frente a questão da nossa região na agricultura principalmente com os bananicultores estive conversando com o prefeito de Garuva prefeito Rodrigo e o senhor foi fundamental está sendo fundamental nessa reestruturação nesse recomeço desses agricultores então parabéns e conte com nosso apoio o senhor foi fundamental nesse momento senhor presidente ocupando o espaço também do bloco pedindo permissão ao deputado Carol Preso quero acompanhá-lo aí na sua manifestação com relação ao trabalho desenvolvido pelo nosso secretário de estado de infraestrutura o major Vieira sem dúvida nenhuma vem desempenhando um trabalho com sucesso evidentemente que essas situações que afetam o nosso estado de Santa Catarina temos muitos a fazer mas falo pela região sul do estado onde através do empenho da dedicação do secretário juntamente com o governador Carlos Moisés pôde lá fazer o lançamento da quarta ponte do rio Araranguá uma ponte que já era demandada por muitos e muitos anos para o desenvolvimento e o crescimento daquela região com um valor de aproximadamente 18 milhões de reais provavelmente na semana que vem ou na outra semana o governador estará no sul do estado também assinou o convênio da rodovia Jacob Vestrup uma rodovia que liga o município de Forquilinha Maracajá deputado Cobalchini na ordem de 13 milhões e 400 já foi feito o repasse de um milhão e meio para o município que é um convênio com o município que irá executar e isso busca minimizar os custos desta obra também temos o centro de inovação de Criciúma a rodovia SC 445 que vai ser revitalizada que liga Cocal do Sul ao município do Morro da Fumaça e outras iniciativas além da rodovia Jorge Lacerda que é uma bandeira do deputado Vampiro que tem se empenhado muito também pela revitalização da rodovia Jorge Lacerda que liga Criciúma a BR-101 está no processo licitatório já concluiu o processo ainda em fase de recurso uma determinada empresa interpelou um recurso administrativo e ainda falta decisão mas são investimentos superiores a 60 milhões de reais no sul do estado e essa dedicação esse empenho do secretário Major Vieira tem sido fundamental para os desdobramentos da burocracia que realmente impede a celeridade desses projetos então aqui também quero externar o meu reconhecimento pelo trabalho pelo desempenho do secretário Major Vieira na Secretaria de Estado de Infraestrutura evidentemente deputado Rodrigo Minotto o estado não está abandonado na infraestrutura como foi colocado há poucos minutos atrás tem várias frentes de trabalho sendo desenvolvidas e esse trabalho tem que ser elogiado e apoiado próximo horário pertence ao PSL pelo tempo de sete minutos fará uso da palavra deputada Ana Campagnolo obrigada senhor presidente no meio de tantas notícias tristes acabei adiando e adiando esse pronunciamento mas há dois fins de semanas atrás aproximadamente 15 dias atrás nós estivemos com a ministra Damares percorrendo alguns municípios do nosso estado como São José Criciúma Tubarão Nova Veneza onde a ministra dos direitos humanos da mulher e da família se dedicou a entregar doações recursos a fazer promessas também de recursos que virão em seguida um dos primeiros municípios onde estivemos foi Criciúma gostaria de exibir o primeiro slide nesta ocasião a ministra visitou o asilo São Vicente de Paulo em Criciúma e já anunciou que as instituições de longa permanência de idosos vão receber do ministério da ministra Damares recursos importante uma informação que ela nos passou muito obrigada pode tirar uma informação importante que ela nos passou neste dia lá em Criciúma é que até pouco tempo atrás não havia uma secretaria especializada dos idosos no ministério dos direitos humanos ou vinculado ao ministério então essa é uma demonstração da dedicação do presidente Bolsonaro e do seu governo com todas as pessoas nós já tínhamos secretarias por exemplo LGBT há anos e anos no Brasil e os idosos não tinham a sua a ministra Damares anunciou então nessa estada em Criciúma que vai dividir 5 milhões do recurso federal entre 500 instituições e essas instituições vão receber cesta básica produtos de limpeza itens básicos que foi o que foi possível fazer com o escasso recurso que o ministério tinha até então e gostaríamos de aproveitar também para destacar outras ações do ministério dos direitos humanos e do governo federal como vocês podem ver na imagem 2 que vocês vão ver aí na tela a ministra Damares e o presidente Bolsonaro preocupados com os idosos agora providenciaram que as equipes de saúde da família passem também a visitar os idosos em asilos uma prática que olha, espanta não era comum entre essas equipes pode passar mais um por favor a mesma ministra através do mesmo governo também lançou uma campanha para evitar a violência doméstica contra os idosos e aqui há um destaque importante a ministra também falou sobre a violência patrimonial que cresceu nessa época de pandemia aproveitando-se do caos do medo dos avós dos pais idosos muitos filhos netos ingratos estavam praticando violência patrimonial contra sua própria família muito obrigada mas eu gostaria de chamar a atenção para algo especial e que tem a ver com Santa Catarina e também com a população que eu represento aqui fui eleita e tenho consciência disso em grande parte pela população conservadora e por que não dizer religiosa por cristãos tanto católicos quanto evangélicos e nesse encontro com a ministra nós tivemos uma notícia muito legal da parte dela a convenção geral das assembleias de Deus que foi é uma igreja pentecostal protestante de onde eu me origino nasci nessa nessa denominação através de uma parceria que foi feita com o pastor José Wellington Costa Jr que hoje é o atual presidente da convenção todas as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil inclusive as igrejas de Santa Catarina passarão a partir de 2020 neste ano 2020 a adotar todos os lares de permanência de idosos então todos os asilos vão receber das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus desde que esse pacto foi firmado com a ministra no dia 29 de abril deste ano recursos para alimentação e limpeza e sobre isso a ministra inclusive gravou um vídeo de apenas um minuto que eu gostaria de passar para os deputados é um recadinho dela para todos nós parlamentares e também para a comunidade evangélica aqui em Santa Catarina recebemos a ministra dos direitos humanos aqui em Santa Catarina e ela tem um recadinho para todos nós para os 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e também para a comunidade cristã e evangélica do nosso estado nós entendemos o seguinte nós só vamos conseguir cuidar de todo o nosso povo com uma junção do poder público e a sociedade civil e as instituições privadas e o povo cristão do Brasil as religiões e assim o nosso ministério fez uma parceria com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de que forma a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em toda a nação adotou todos os abrigos de idosos de que forma levando para os abrigos até o final de dezembro alimentação EPIs material de limpeza cuidando assim da segurança alimentar dos nossos idosos a fé neste momento é importante não só para o consolo mas também lá na ponta protegendo alimentando cuidando do nosso povo é isso aí pessoal então um abraço carinhoso da ministra e meu e um agradecimento a toda a comunidade cristã e evangélica que está engajada em contribuir nesse momento e senhor presidente só para encerrar eu trouxe esse assunto especialmente porque nós temos visto em muitos momentos a comunidade cristã evangélica católica sofrer não apenas vilipendio mas um certo preconceito ao se envolver com política e eu gostaria de destacar que o papel das instituições religiosas as igrejas evangélicas mais recentemente e a longo prazo milenarmente da igreja católica em auxiliar o estado é fundamental e eu poderia dizer inclusive mais a igreja católica é responsável pela formação cultural e moral de todo o ocidente e todos os países do ocidente e eu gostaria de para encerrar já que nós parabenizamos a igreja evangélica parabenizar também a ação dos católicos nós fizemos uma breve pesquisa ali no meu gabinete 8 e descobrimos estes dados sobre a contribuição social das igrejas com o estado na educação a igreja católica administra no mundo 73 mil escolas maternais são 7 milhões de crianças atendidas são 96 mil escolas de ensino fundamental e quase 50 mil de ensino secundário nessas escolas 54 milhões de adolescentes são atendidos além de mais de 5 milhões de jovens atendidos por associações e instituições ligadas à igreja católica na educação atividade social só para os senhores terem uma ideia a igreja católica mantém 5 mil hospitais a maioria deles na América e na África 16 mil postos de saúde 612 leprosários 12 mil jardins de infância quase 10 mil orfanatos 15 mil consultórios matrimoniais além de 38 mil outros tipos de instituições então só para encerrar parabenizar todos os cristãos evangélicos e católicos pela contribuição que tem feito milenarmente muito obrigado senhor presidente próximo horário pertence ao bloco parlamentar pp psb e republicanos pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos deputado mauro pela ordem só queria me inscrever nas explicações pessoais também será inscrito deputado maurício escudilar com a palavra deputado altair silva esse horário será dividido entre mim e o deputado zé milton eu vou falar exatamente o tempo a metade do tempo em seguida o deputado zé milton fará uso da palavra eu quero aqui agradecer de forma muito especial e a cidade de seara e de itá também agradecem o esforço que o secretário tiago da infraestrutura tem feito no sentido de dar sequência ao contorno viário de seara uma obra que foi iniciada ainda no governo de Raimundo Colombo no entanto por questões de licenciamento ambientais e outros entraves em termos de licitação demorou para fazer a ponte o contorno foi concluído mas a ponte não e agora foi vencido todos os entraves burocráticos foi aberta a licitação teve a empresa vencedora que é a empresa uma empresa que venceu essa licitação e ela tem o prazo de até 210 dias para concluir uma obra de investimento de 2 milhões e meio de reais para a conclusão dessa importante ponto que vai concluir o contorno de seara por isso quero fazer esse agradecimento logo mais às 17 horas nós vamos ter uma audiência online com o secretário que foi intermediada pelo deputado Sopelsa eu e o deputado Sareta também vamos participar sobre o problema da ponte na cidade de Arabutã na SC154 é a ponte que liga ao vale da produção ou seja Ipumirim Lindóia do Sul e essa SC154 é importantíssima para a economia da região e a ponte que liga o município de Concórdia aliás no município de Arabutã ela está praticamente interditada e vamos ter uma importante audiência pública e o deputado Sopelsa intermediou junto ao secretário Tiago a pedido da câmara de vereadores do município de Arabutã agora às 17 horas queremos agradecer o pronto atendimento e o esforço que o secretário Tiago tem feito para atender as demandas nesse período em que o estado passa por grande dificuldade de receita com a queda do movimento econômico mas as obras continuam e o trabalho está sendo desenvolvido eu quero aproveitar essa oportunidade senhor presidente que essa semana na condição de presidente da frente parlamentar da apicultura em Santa Catarina nós tivemos a abertura da feira do mel a feira do mel online com a participação do secretário da agricultura presidente da IPAGRE o deputado padre Pedro o deputado Darcy de Mato que é o presidente da frente parlamentar a nível de Brasil e nós estamos estimulando a apicultura para que ela continue forte a apicultura que tem sido um instrumento muito importante por isso apresentamos recentemente um projeto de lei na Assembleia em que foi um projeto de lei para a redução ou seja a eliminação do ICMS sobre o extrato do própolis e o próprio própolis para que ele possa ganhar mais capilaridade mais popularidade no consumo já que trata-se de algo importantíssimo para aumentar a imunidade principalmente nesse período de pandemia eu peço apoio de todos os senhores e senhoras deputadas e também agradecer que tivemos o mel incluído na cesta básica foi uma emenda de nossa autoria que foi aprovado por todos os senhores deputados importante que o mel hoje faz parte da cesta básica do catarinense e com certeza esse é um dos índices que Santa Catarina produz o melhor mel do Brasil o melhor mel do mundo e um dos baixos índices que nós estamos enfrentando em relação ao coronavírus a nossa baixa mortalidade eu acredito também ao bom uso do mel e ao trabalho que está sendo feito por todos os gestores de hospitais e também da Secretaria de Saúde evidentemente que estamos agora num momento que a coisa está se afunilando bastante preocupante em alguma região praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados espero que isso passe rapidamente que nós possamos encontrar a saída que há poucos meses nós estávamos aqui na região oeste afixiado com essa condição conseguimos superar estamos com a taxa de equilíbrio espero que a região norte e o sul do estado a grande Florianópolis também consigam atravessar esse momento difícil com o mais equilíbrio possível e o menos possível de morte durante esse período pelo convite já que Santa Catarina tem sido o estado com a menor taxa a nível de Brasil isso não é consolo para nós porque temos ainda muito pela frente para vencer essa diversidade deputado Zé Milton a palavra está com vossa excelência para ficar exatamente dividido no meio o nosso tempo muito obrigado muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputados pela oportunidade do uso da palavra deputado Zé Milton eu acho que o deputado Zé Milton ele não está ouvindo eu posso continuar que eu tenho tenho mais tema que caso o deputado Zé Milton venha ouça eu interrompo a nossa fala para democraticamente respeitar o tempo que é cedido a cada um de nós mas eu um ponto aqui senhor presidente que eu gostaria de falar é agradecer todo o trabalho que a Celeste tem desenvolvido nesse período nós principalmente aqui no Grande Oeste mas podemos falar de todas as regiões em Santa Catarina essa primeiro a estiagem que afetou drasticamente a economia da nossa região em seguida foram as chuvas os vendavais quero aqui mais uma vez agradecer a atitude que o coletivo de 40 deputados é tomado de devolver ou seja aplicar na defesa de 30 milhões de reais que essa casa dá como exemplo fruto da economia e do trabalho de todos nós que é muito importante mas o terceiro trabalho da Celeste que eu sei que foi um apuro está sendo um apuro muito grande porque o vendaval praticamente atingiu todas as regiões todas as regionais da Celeste ficaram sobrecarregadas com o trabalho mas venceram a demanda numa média de 48 horas praticamente restabeleceram todas as redes de energia poucas coisas poucas ações ficaram ainda abertas mas agradecer também o trabalho da defesa civil que incansavelmente de forma bem organizada um trabalho que começou há muito tempo atrás principalmente na gestão do deputado Milton Robs que teve a frente da Secretaria da Defesa Civil estruturou ela agora nesse momento que o secretário o secretário vem tocando as ações da Secretaria da Defesa Civil de forma bastante ágil e por isso nós queremos agradecer a todas as secretarias da Defesa Civil estabelecida nos municípios nas regiões a coordenação central coincidentemente no dia no mesmo momento que estava acontecendo o vendaval aqui no que começou pela região da fronteira lá por São Miguel do Eze e veio avançando para as outras regiões coincidentemente eu estava lá na Secretaria da Defesa Civil conversando com o secretário que imediatamente já estava no telefone ligando com o prefeito juntamente fazendo articulação a toda a bancada do Eze que se uniu fortemente no diálogo no atendimento com os prefeitos fazendo a ponte com o governo do Estado e nós temos muitas ações ainda a ser reconstruída muitas pessoas perderam o seu patrimônio tem que recomeçar praticamente uma vida do zero perder os seus estabelecimentos comerciais e aí nós precisamos arrumar uma forma mais ágil de colocar crédito para as empresas que estão precisando para poder recompor os seus estoques muito dela até reconstruir aquilo que foi perdido num momento muito difícil mas que a força e a união de todos tem sido o exemplo na superação das adversidades que se apresentaram por isso senhor presidente agradeço a oportunidade do uso da palavra mais uma vez uma boa tarde a todos os colegas deputado Altaís Silva somente complementando a tua fala dizer também de que esse envio de recursos que é fruto da economia de todos nós deputados e deputadas e bem como da gestão aqui da casa está permitindo também com que os valores sejam colocados no auxílio da agricultura familiar foi um campo que foi aberto também pela defesa civil que é muito importante porque nós temos muitas propriedades lá no interior que tiveram danos bem consideráveis fim do horário destinado aos partidos políticos passamos a ordem do dia votação da redação final do projeto de lei 345.1 2019 autor do projeto deputado Fernando Kreling altera a lei 10.361 de 1997 que disciplina o funcionamento de clubes academias e outros estabelecimentos que ministrem aulas ou treinos de ginástica dança artes marciais esportes e demais atividades físico desportivo recreativas e adota outras providências deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por deputada Luciane só para fazer para ser coerente eu me abstive nas demais votações então gostaria que constasse também aprovado por maioria com abstenção da deputada Luciane Carminati votação da redação final do projeto de decreto legislativo 4.7 de 2020 autor deputado sargento Lima altera o decreto legislativo 18.332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar número 101 do ano de 2000 deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade votação da redação final do projeto resolução 1.2 2020 autor deputado Bruno Souza aprova a apresentação de propostas de emenda à Constituição Federal a fim de alterar os artigos 22, 24, 30 41, 175 incluir o artigo 182A no texto constitucional bem como o artigo 115 no ato das disposições constitucionais transitórias com o objetivo de revisar a repartição de competências da federação atribuindo aos estados federados maior autonomia regulatória deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 6.2 2020 autor deputado coronel Mocelin acrescenta o artigo de lei complementar 170 de 1998 para dispensar a obrigatoriedade da realização dos 200 dias de efetivo trabalho escolar por ano no ano de 2020 com pareceres favoráveis nas comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto Presidente só pela ordem por gentileza só um pouquinho que aqui o meu terminal abriu espaço para votação quem falou Marços Machado deputado Marços Machado pela ordem para discutir a matéria deputado isto por gentileza obrigado presidente em exercício deputado Mauro de Nadal cumprimento vossa excelência mesa diretora deputadas deputados o público faz presente na Assembleia quem nos assiste nos canais respectivos a matéria ela é importante presidente mas eu quero só deixar um ponto que o que nós estamos percebendo que antigamente os alunos gaseavam aula pulando muro não indo para aula dando desculpas hoje eles colocam nesse ensino à distância que estão offline então não está lá o vídeo não está o áudio por exemplo eu fui ministrar uma palestra sobre ciência política numa escola via online e de 35 alunos apareceram dois então o que está acontecendo os alunos não estão participando estão gaseando nós precisamos ter um esclarecimento da sede então da Secretaria Estadual da Educação para ver como é que está a qualidade do ensino pós pandemia porque os alunos já saem sem entender muita coisa torna-se analfabetos funcionais então de repente você tem uma informação eles não conseguem decodificar essa informação então a gente está transformando alunos uma geração em pessoas que não conseguem pensar porque ter pensamentos e pensar são duas coisas bem diferentes então a gente precisa atuar nessa linha então eu voto favorável sim mas eu acredito que a presidente da Comissão de Educação poderia convocar o secretário numa temática dessa para ver como é que está a qualidade do ensino passado para os alunos neste momento atípico que nós estamos vivenciando obrigado presidente deputada Luciane Carminati depois deputado Maurício Scudilar eu quero enaltecer a preocupação do meu colega deputado Marços Machado é extremamente pertinente caros colegas nós temos dados da própria Secretaria de Estado da Educação que aponta que nós temos em torno de 30% dos estudantes que não tem acesso a tecnologia eles mesmos disseram no ato da matrícula se teriam acesso a notebook computador internet e no entanto segundo o levantamento dos professores nós temos mais uma boa parcela e tem ido buscar os materiais nas escolas então eu imagino deputado Marços que mais ou menos 50% dos estudantes estão com dificuldades de acessar ao conteúdo escolar agora daí a gente dizer que quem está atrás de uma telinha de fato está ligado é algo que causa uma grande interrogação esse é um tema bastante polêmico eu estou envolvida em grupos de discussões aqui no Estado são GTs que o próprio Secretaria de Estado criou constituiu um dos GTs é medidas pedagógicas e nós estamos discutindo isso por conta de que há um grande debate nacional inclusive ontem foi aprovada a MP 934 que oficializa então esta preocupação do deputado coronel Mocelin dos 200 dias não obrigatórios e 800 horas sim nessa medida provisória nós temos também a discussão com relação a emendar o ano que vem ou seja já temos plena consciência a comunidade educativa brasileira de que nós teremos este ano um apagão educacional ou seja se nós já vínhamos acumulando dificuldades na pandemia essas dificuldades aumentaram afloraram ainda mais no campo educacional então deputado Marcio acho que a sua preocupação ela é extremamente pertinente eu acolho sim acho que nós podemos fazer um bom debate não só como secretário de estado da educação mas também ouvindo os gestores municipais através da Undime e também a representação dos conselhos porque aí você tem os pais estudantes então acho que é bastante adequado obrigado presidente deputado Maurício Scudillac deputado Maurício Scudillac com a palavra senhor presidente senhores deputados eu espero que o secretário da educação tenha tanto zelo com os estudantes na pandemia quanto ele tem com a jardinagem das escolas porque ele fez uma licitação de 43 milhões para a jardinagem das escolas dos quais se nós não denunciamos não fazemos a intervenção ele teria gasto tudo ele tinha gasto em 4 meses 5 milhões dos 43 milhões para jardinagem de escola inclusive com notas de 180 mil para jardinagem do colégio estadual Santa Cruz em Canoinhas que é um colégio que eu estudei e a secretaria de estado anunciou 11 milhões de investimento 43 para jardinagem e 11 para equipamentos para atender os alunos com dificuldade na época da pandemia a escola em que estuda minha neta ali em Balneário Camboriú o aluno tem que estar no horário tem que estar vestindo uniforme de quando em quando é feita a checagem pela professora será que o estado está se omitindo claro que tem alunos com dificuldades alguns que não tem internet em casa existem as famílias com dificuldade mas para isso o estado tem que ser adequado então em vez de gastar 43 milhões em jardinagem que todo mundo sabe que quem faz é o município ou é a PP a própria direção da escola que providencia então tem que vestir mais em proporcionar que esses alunos que não tem condições financeiras tenham acesso a tecnologia então as escolas que efetivamente se preocupam estão se preocupando o aluno tem que estar no horário da aula tem que estar devidamente uniformizado mesmo estando em casa tá então essa preocupação muito pertinente do deputado Márcio tem que ter essa cobrança tem que o estado ter essa preocupação das condições e fazer de acordo então é eu entendo nós já tivemos aí nos nos últimos anos aula 100% presencial e todo mundo tá sabendo que a qualidade do do conhecimento dos nossos alunos infelizmente ainda é muito precário então precisamos que revê toda essa situação mas o estado se focar na política correta focar no interesse que é importante ele vai resolver essa situação cuidar mais dos nossos alunos do saber do conhecimento e não de licitação de 43 milhões e para jardinagem obrigado senhor presidente deputado doutor Vicente caro preso senhor e senhor presidente senhor e senhores deputados realmente se esse tema educação é fascinante nós temos um problema aí um problema da pandemia não apenas aqui mas em todos os lugares que afasta o aluno e o professor da sala de aula isso é preocupante pelos índices que nós temos isso não é bom apesar de nós estarmos no estado um dos melhores do Brasil em termos de educação eu me preocupo muito com a grade curricular e com as coisas sendo muito simplificadas dentro da educação mas isso é um tema para outra hora eu vejo assim automatização o uso exagerado ou a privação do uso da cabeça das pessoas e fazê-las escreverem desenvolver raciocínio é uma é um método básico é um método que mais diferencia a raça humana das outras é fazer pensar né e acho que o uso exagerado de máquinas e tal ele vai podando cada vez mais esse estímulo que nós tínhamos em determinado momento de pegar o lápis fazer conta de desenvolver uma equação de fazer de fazer um desenho um desenho com todas as as nuances e acima de tudo se envolveu uma boa redação o nível de português se você colocar uma uma folha de papel com um lápis ou uma caneta à frente das pessoas hoje em dia elas terão muita dificuldade e você poderá analisar certamente a maior parte dos traços da personalidade e da cultura dessa pessoa do desenvolvimento que ela teve durante o tempo escolar mas isso é outra história mas fica aqui registrada a minha preocupação e em outro momento em outro fórum quem sabe a gente se aprofundar mais parabéns Mocelin parabéns Marcos encerrada a discussão peço assessoria para que liste os deputados que estão virtual para que eu possa acolher os votos tudo isso com a devida concordância da deputada Marlene Fengler senhor presidente deputado Nazarene está presente já vou chamar vossa excelência estou vendo aí que vossa excelência se me permite presidente sim deputado Kennedy não só para checar se o meu nome está ali eu votei pelo sistema não sei se votei já vou chegar lá como vota Altair Silva voto sim presidente deputada Ana Campagnolo deputado Felipe Estevão deputado Ivan Nats deputado José Milton Vampiro voto sim presidente deputado Marcos Vera deputado Milton Albus deputado Marcio Sopelsa voto sim deputado Mauro deputado Nazareno Martins voto sim seu deputado Mauro Nadal deputada Paulinha deputado deputado Romildo Titão presidente eu voto sim se possível vossa excelência registrar minha presença registrada a presença de vossa excelência e por exclusão deputado Clare Kennedy Nunes vossa excelência exerceu o direito de voto de forma virtual senhor presidente por favor registrar meu voto registrar o voto deputado Ana Campagnolo voto sim senhor presidente só uma questão de ordem antes do senhor entrar questão de ordem deputado Kennedy Nunes eu só queria pedir a possibilidade de compartilhar com vocês a tela por conta da preocupação do próprio deputado o próprio deputado Fernando Kreling eu não estou conseguindo aqui mas oh meu Deus deixa eu ver o que que deu deputado Fernando Kreling que que falou há pouco sobre é a o nossos leitos lá em Joinville eu tentei aqui mas não estou conseguindo o hospital São José e o hospital regional deputado Fernando Kreling acabaram de dar um ofício endereçados a central de 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 regulação das 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 consultas dizendo que colapsou o sistema em Joinville isso é muito grave senhor presidente obrigado com o resultado votaram 33 deputados 33 votos sim aprovado o projeto de lei complementar em segundo turno discussão e votação em turno único do projeto de lei 97.4 autor deputado delegado Ulisses Gabriel determina como prioritário tratamento diferenciado nas aquisições públicas catarinenses para a microempresa empresa de pequeno porte durante a vigência de calamidade pública declarada dentro deste projeto foi apensado o PL 99.6 com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis nas comissões de constituição justiça e comissão de finanças e tributação acabo de ser informado que há um protocolo em plenário de uma subemenda aditiva ao projeto de lei 97.4 2020 portanto a matéria retorna para análise na comissão de constituição e justiça discussão e votação em turno único do projeto de lei 130.0 de 2020 autoria deputado delegado Ulisses Gabriel suspende os prazos relativos a concursos públicos enquanto vigorar o decreto legislativo número 18.332 de 2020 que declara situação de calamidade pública no estado de Santa Catarina dentro deste projeto foi apensado o PL 115.0 de 2020 e o projeto de lei 121.9 de 2020 com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça e finanças e tributação em discussão alô presidente pela ordem pela ordem deputado Jessé Lopes isso esse é o só estou tentando identificar que isso é esse que eu estou 130 tá não é isso aí pode passar o próximo não em discussão com a palavra deputado Bruno Souza eu só quero vou votar contrário ao projeto quero justificar o meu voto porque eu concordo plenamente com o mérito do projeto e entendi qual era a intenção dele ele realmente a ideia geraria uma economia ao estado estenderia o prazo dos concursos públicos entretanto eu fiquei em um grande dilema nesse projeto e se eu não seguir a coerência que eu aplico a minha análise de projeto nesse também eu não vou poder mais o mesmo princípio para para outros projetos então apesar de concordar muito com o mérito desse projeto e meu voto será contrário porque não estamos conseguindo ouvir deputado Bruno Souza deve estar com problema na transmissão peço peço assessoria que abra o painel congelou todas as imagens aqui vamos ter que restabelecer o sistema que o problema é nosso peço a compreensão dos senhores deputados e deputadas até que a gente possa restabelecer o sistema para que as pessoas que estão votando de forma virtual possam fazer a discussão da matéria no meu sumiu tudo não tem nada aqui e aí que o vice-presidente saiu do ar situação inédita aqui agora voltou voltou o sistema eu estou achando que quem saiu do ar somos nós nós estamos em discussão do projeto de lei 130.0 de 2020 estamos em discussão do projeto de lei 130.0 de 2020 não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado Luiz Fernando Vampiro senhor presidente nós que estamos aqui em sessão remota o deputado Bruno Souza estava fazendo a defesa do projeto nós ficamos num delay e a gente não conseguiu ver efetivamente o que está acontecendo mas isso será uma alegria enorme para o deputado Bruno Souza repetir tudo que ele falou com a palavra deputado Bruno Souza muito obrigado presidente mas eu vou tentar ser mais breve agora então mas eu apenas eu concordo plenamente com o médio do projeto mas infelizmente não posso votar favorável porque a constituição ela é clara no seu artigo quando fala que os concursos públicos é um prazo de dois anos progável por mais dois então apesar de mudar com mérito eu não posso votar favorável eu queria só deixar esse meu edito para que fique anotado o motivo do meu voto contrário com o voto contrário deputado Bruno Souza principalmente Bruno Souza está aprovada a matéria por maioria discussão e votação em turno único do projeto de lei 134.3 de 2020 autor deputado Felipe Estevam reconhece os serviços de alimentação tais como restaurantes lanchonetes padarias e similares como essenciais para a população ainda que em estado de calamidade emergência epidemia ou pandemia com pareceres favoráveis nas comissões de constituição justiça e comissão de finanças e tributação em discussão presidente com a palavra deputado Márcio Machado obrigado presidente refiro votos de estima e apreço complementando também as deputadas deputadas vou ser coerente no meu voto na comissão de finanças neste momento agora que aumentou em demasiado a contaminação do covid-19 eu determinei que eu não vou votar nenhuma matéria que esteja relacionada da abertura ou serviço essencial porque eu não sou técnico da área eu tenho muito receio aqui graças a Deus a região serrana nós conseguimos estar estabilizada mas no oeste de Santa Catarina está caótico perdeu o controle Joinville passou do oeste então nós recebemos uma triste notícia a informação deputado Fernando Crêmio do que está acontecendo no norte do estado então o meu voto é contrário a matéria com todo respeito ao deputado Felipe Esteban matéria continua em discussão com a palavra deputado doutor Vicente Caropreso eu quero me associar às palavras do deputado Márcio Machado e me posicionar nesse momento contrário é preocupante a situação e nós temos que lutar pelo que é mais importante para as pessoas que é a saúde com a palavra o deputado José Milton Schaefer ainda em discussão da mesma forma nós também já nos posicionamos na comissão desta forma e eu também quero colocar meu posicionamento em todo o mérito que existe ao projeto mas o momento e o time eu acredito que a liberação de setores ela deve passar por uma avaliação técnica da vigilância sanitária da Secretaria da Saúde das universidades enfim para que possamos aí mantermos o controle aqui em Santa Catarina eu vou votar contrário ao projeto senhor presidente pela ordem do presidente Fernando pela ordem do deputado Fernando Creil na sequência a deputada Luciana e Carminati então senhor presidente eu quero só me posicionar da mesma forma que eu fiz na comissão de finanças que é o seguinte hoje parece que se a gente aprovar tornar algo essencial em Santa Catarina no dia seguinte nenhum prefeito nenhum o governador e nenhum prefeito pode fechar não é isso que está acontecendo nós estamos aí o deputado Felipe Estevam colocou o projeto tornando essencial mas o STF já determinou que os prefeitos tem essa autonomia prerrogativa de fazer as suas escolhas em seus municípios conforme a capacidade dos leitos por exemplo esse projeto é aprovado o prefeito de determinado município entende que lá não tem como abrir ele vai fechar não é o projeto da Assembleia Legislativa que vai dizer para ele que ele não pode fechar só para deixar claro isso que parece que a gente está vendendo para a sociedade que a partir do momento que a gente vota um projeto aqui de essencial ninguém mais pode fechar nada não os prefeitos tem essa autonomia de fechamento a gente não está tirando esse poder deputada Luciana Carminati eu acho que tem questões que são contraditórias na discussão desse tema tendo em vista que nós temos um mapa de risco por região né e esse mapa de risco ele faz apontamentos com relação ao grau grau médio leve gravíssimo né moderado isso deve ser um horizonte para a discussão da abertura de algumas atividades das atividades essenciais ou não esse é um ponto o outro ponto é eu me pergunto bom mas se cabe então a autonomia de cada prefeito até porque foi referendado pelo STF qual é então a relevância de uma matéria como essa não é então diante do quadro que está acontecendo como eu falei ontem inclusive no plenário nós temos boletins produzidos pela Universidade Federal de Santa Catarina com base em epidemiologistas e economistas que fazem hoje um estudo como bem falou o deputado Marços e apontam das seis mesorregiões cinco mesorregiões catarinenses com alto grau de crescimento de casos e de óbitos de covid então diante deste cenário né e tendo em vista que já existe a autonomia dos entes federados eu também quero me posicionar pelo princípio da precaução então eu sou contrária a essa matéria presidente eu vou pedir assessoria para que abra o painel nós temos vários votos contrários até para que a gente não comenta nenhum equívoco para que os senhores e senhoras deputados possam exercer o seu direito de voto de voto de voto de voto Obrigado. Os deputados que estão votando virtual para que eu possa colher os votos. Como vota a deputada Ana Campagnolo? Como vota o deputado Felipe Estevam? Deputado Ismael dos Santos? Questão de ordem, senhor presidente. Não estava aparecendo no sistema, por favor, registrar o voto da deputada Ana Sim. Obrigada. Deputada Ana Campagnolo, vota sim. Deputado Ismael dos Santos? Deputado Ivan Nats? Deputado Jerry Comper? Deputado José Milton Schaefer? Deputado José Milton, vota não. Deputado Claro Kennedy Nunes? Como vota o deputado Kennedy Nunes? Deputado Laércio Schuster? Deputado Laércio Schuster? Deputada Luciane Carminati, vota não. Deputado Luiz Fernando Vampiro? Deputado Marcos Vieira? Deputado Milton Albus? Deputado Maurício Kudlark, sim. Está registrado já no painel, deputado. Deputado Moacir Sopelsa? Voto sim, senhor presidente. Deputado... Senhor presidente, deputado Berlanda, vota sim. O cliquei errado aí tem a auto-intensão. Deputado Nilson Berlanda, vota sim. Deputado Nazareno Martins? Vampiro, vota sim, presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro, vota sim. Deputado Paulinha? Deputado João Mildo Titão? Titão, vota sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima? Sim. Vota sim. Deputado Sérgio Mota? Vota sim, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota, vota sim. Deputado Valdir Cobalchini? Sim. Colho o resultado. 28 deputados votaram. 20 deputados votaram sim, 7 não e uma abstenção. Está aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único. do projeto de lei 1.69.3.2020, autor deputado Maurício Scudilark. Regulamento e funcionamento dos centros de formação de condutores no estado de Santa Catarina durante o período de pandemia do coronavírus, Covid-19. Com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Com a palavra o deputado Maurício Scudilark. Só para dizer que o nosso projeto hoje está de acordo com a regulamentação do DETRAN. na época, o DETRAN tinha permitido cinco alunos por sala de aula e o nosso projeto era para 50% do espaço da sala de aula. Então, nosso projeto entrou, começou a tramitar, teve aprovação nas comissões e, nesse meio tempo, o DETRAN também determinou. Então, só para pedir o voto dos colegas, porque nós estamos em sintonia com o que o DETRAN acolheu. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanência, como se encontra? O voto contrário do deputado Márcio Machado. Abstenção, presidente. Abstenção da deputada Luciane Carminati. Aprovado por maioria. Pedidos de informação. Pedido de informação 458, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para sanar a falta de leitos no Hospital Ruti Cardoso, localizado no município de Balneário Camboriú. É em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. O projeto 97.4, 2020, foi colocado em pauta? Foi colocado em pauta, recebeu emenda em plenário, emenda proposta pelo deputado Bruno Souza e retornou à comissão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 459, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da qualificação técnica do gerente de planejamento e avaliação do Inmetro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 460, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da qualificação técnica do presidente do Inmetro. Mencionando-se o seu conhecimento na área em que está atuando. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 461, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da jornada de trabalho dos funcionários do Inmetro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 462, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do desabastecimento de medicamentos anestésicos nos hospitais públicos e estaduais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 463, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da taxa de acerto dos testes rápidos de coronavírus adquiridos por essa secretaria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 464, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do planejamento para instalar novo radar meteorológico de 3,6 milhões de reais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 465, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da noticiada queda de 9,6% na arrecadação total em junho. e de 15,6% de ICMS. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 466, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do andamento interno da emenda parlamentar federal, número 188-00002. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 467, autor deputado Ricardo Alba. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos leitos de UTIs no município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 468, autor deputado Luciano Carminati. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos candidatos nomeados em todos os concursos públicos realizados por qualquer órgão da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Após a publicação da Lei Complementar 173, Lei Complementar Federal 173. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 469, autor deputado Fernando Kreling. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das inspeções nas instalações elétricas prediais do Hospital Governador Celso Ramos, Hospital Regional de São José e Hospital Infantil Joana de Gusmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 470, autor deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do ato administrativo que disciplina o funcionamento e utilização da Ponta Ercílio Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 472, 473 e 474. Autor deputado Bruno Souza. Solicitando à Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Infraestrutura, respectivamente. Informações acerca da ordem cronológica das datas de empenho e pagamento por fonte dos contratos firmados em julho de 2019 a junho de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 308. Dr. Deputado Mauro de Nadal, manifestando à Universidade do Estado de Santa Catarina aplausos por figurar entre as melhores universidades do mundo. Me permitam, senhores deputados, em discussão, fazer um breve comentário quanto a este meu pedido, a esta moção. A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, passou a figurar entre as melhores instituições de ensino superior do mundo, mediante classificação no Golden Age University Ranking 2020, da Times Reinger Education, um dos rankings associados à World University Ranking. A UDESC figura neste ranking mundial dentre 308 universidades do mundo instituídas entre 1945 e 1967 e que tem entre 50 e 70 anos de existência, registrando que o Golden Age faz a referência à época de ouro do ensino superior global, período caracterizado pela rápida expansão universitária e investimentos crescentes em pesquisa. Neste ranqueamento, a UDESC alcançou elevada pontuação em indicadores dispostos nas áreas de ensino, pesquisa, transmissão e conhecimento, internacionalização e rendimentos advindos do conhecimento produzido pela universidade. O êxito alcançado pela UDESC, a faz merecedora do reconhecimento e aplauso pela sociedade catarinense, os quais se estendem à reitoria, ao corpo docente, aos servidores técnicos, aos acadêmicos e aos demais colaboradores. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 309, autoria do deputado J.R. Comper, manifestando ao Fórum Parlamentar Catarinense, apelo pela agilidade no processo de liberação do fundo de garantia por tempo de serviço aos cidadãos catarinenses atingidos pelo ciclone extratropical. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 310, autoria do deputado J.R. Comper, manifestando ao Fórum Parlamentar Catarinense, apelo para a agilidade na liberação de recursos federais destinados à reconstrução de áreas afetadas e restabelecimento de infraestruturas essenciais aos municípios catarinenses atingidos pelo ciclone extratropical. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 311, autoria do deputado Neu de Sareta, manifestando ao governador do Estado, apelo para que seja efetivada uma ação concreta por parte do governo do Estado para auxiliar diversos profissionais ligados ao esporte que estão impossibilitados de realizar suas atividades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 312, autor deputado Márcio Machado, manifestando aos servidores da Celesc, aplausos pelo trabalho realizado de forma incansável na busca pelo restabelecimento da energia elétrica no Estado de Santa Catarina, afetado pelo ciclone bomba. Em discussão. Não havendo quem... Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Essa moção faz jus, uma vez que mais de um milhão e meio de unidades consumidoras foram afetadas com essa catástrofe que decorreu do ciclone, caracterizado como ciclone bomba. Eu acredito que, infelizmente, a partir desses últimos tempos, nós vamos começar a viver ou reviver esses momentos. Nos Estados Unidos, isso é comum. Aqui começou. Por quê? Por vários efeitos. Destruição da natureza, morte de animais. E a natureza, ela traz como efeito rebote isso. Esse é o efeito dela. Então, essa moção é mais nada que justo. Não é a pessoa do presidente, mas são os colaboradores. Mas direcionado ao presidente e ao regional aqui da região serrana. Vale ressaltar, novos colegas, que ainda muitas, inúmeras localidades de várias cidades da região serrana estão sem luz. Eu coloquei na internet pedindo apoio para que nos passassem informações. E toda hora está vindo mais e mais localidades. Já encaminhei para o Vladimir, que é o gerente regional do Planalto. Eles não estão conseguindo suprir, ainda mais que ontem choveu, hoje choveu de novo. E aí, por um lado, a chuva é ótima para melhorar o nível dos nossos rios. Mas pelo outro, com um frio intenso que nós temos aqui, está prejudicando o trabalho. Então, essa moção faz justo. Mas, senhor presidente, é importante também que eu acredito que a Celesc encaminhe mais e mais colaboradores. Colaboradores. São 29 homens que estão trabalhando, colaboradores aqui na região. Ontem vieram três caminhões que tiram o poste derrubado, colocam no lugar, cortam de árvores. Importante também que se faça uma análise da Celesc para que se cumpra a lei 17.588 do ano de 2018. Que determinou que o corte de árvores ou o plantio para novas árvores, 30 metros e 15 metros. Daí depende da qualidade da árvore. Eu acredito que a gente precisa ter esse posicionamento também, porque muitas árvores caíram e prejudicaram as comunidades que perderam. Muita gente entra em contato chorando que perdeu carne, perdeu um monte de coisa. E para tirar o leite das vacas, até do problema, porque não tem luz. Então, mas enfim, eles merecem pelo trabalho sub-humano que estão fazendo. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 303, autor deputado Gessé Lopes, manifestando reconhecimento aos esforços do Presidente da República, empregados no combate à pandemia do Covid-19, em especial no que tange o encaminhamento de verbas extraordinárias ao Estado de Santa Catarina e municípios. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, eu gostaria de pedir meus três minutos, mais dois, para falar sobre esse assunto. Que hoje de manhã, hoje de manhã, eu recebi uma, a gente num grupo, que eu estou aqui, fechados com o Bolsonaro, de Criciúma. Nós estávamos comentando aqui uma postagem do governador Carlos Moisés, onde ele menciona aqui vários feitos do governo com relação ao combate da pandemia. Ele falou várias, várias, várias coisas que ele fez aqui. E ele não mencionou mais uma vírgula, que 80% disso aqui tudo foi de um dinheiro extra do governo federal. Ele não, um, não deu um agradecimento ao presidente que elegeu esse cara de pau. A ingratidão é uma bosta, deputado Lima. É isso que a ingratidão é. Por quê? Por isso que eu estou aqui fazendo essa moção. Porque o que é que está acontecendo? Está vindo as verbas, os prefeitos estão usando, o governador está usando, e ninguém vai fazer questão, deputado Lima, de dizer que, bom, isso é um dinheiro extra. O governo federal estava economizando, fazendo gestão para investir em outras coisas. Infelizmente, aconteceu a pandemia e está mandando para isso. Ninguém vai mencionar. Ninguém. Por isso que eu vou aqui fazer uma relação. Estou fazendo essa moção de agradecimento pela atenção do nosso presidente, que enviou aqui recursos extras para Santa Catarina, um valor de 1,6 bilhão de reais em dinheiro. Quase um milhão de testes rápidos. 418 habilitações de UTIs, das 570 que o governador falou aqui na postagem dele, 418 é do governo federal, 73 respiradores do governo federal, quase 2,5 milhões de EPIs enviados pelo governo federal, e nenhum agradecimento, nenhuma lembrança pelo presidente que elegeu o governador Moisés. Sabe o que ele enviou também? 49 mil comprimidos de cloroquina para Santa Catarina. O remédio que, segundo o teste que saiu hoje, uma pesquisa, que os países que estão usando deliberadamente esse remédio, como a Turquia, o Marrocos e a Índia, estão com índice de morte lá embaixo, comparado aos que não usam. E ele mandou para cá também esse medicamento. E tem gente aí, agora, o governador tomou, inclusive, está tomando, e agora tem gente aí torcendo para o Covid, presidente. O presidente está infectado e tem gente, força Covid, camada de gente maluca, torcendo para o vírus. Mais dois minutos, presidente, por favor. Estão torcendo para o vírus. Esquerdistas dos infernos, como é que estão torcendo para alguém morrer, meu Deus do céu? Isso aqui é um absurdo. Coisa de gente maluca. Bom, o Covid, o Covid, para quem não lembra, o Bolsonaro lá atrás, falaram que ele estava com Covid, ele fez o teste e falaram que o teste era falso. Deu negativo e era falso. Era falso, isso é mentira, o presidente está mentindo, esse teste aí é mentira. Falaram que ele estava mentindo o teste. Agora ele fala que está com Covid, estão dizendo que o teste é falso também. Isso é coisa de gente maluca. Isso é coisa de gente retardada. Como é que alguém em sã consciência consegue pensar dessa forma, deputado Lima? Olha, é lamentável. Presidente Bolsonaro, os catarinenses agradecem a atenção, que Deus continue te abençoando e sabe que aqui tu tens um guerreiro junto contigo. Forte abraço, continue nos ajudando e Deus te abençoe. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir. E com voto contrário da nossa deputada Luciana Carminati, por favor. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovar. Quem chamou? Deputada Luciana Carminati. É que eu não vejo vossa excelência na tela. Agora sim. Só quero dizer ao nobre colega deputado Gessé, e eu ainda sou dona do meu voto, que eu lutei pela democracia nesse país. Não vou permitir que nenhum colega meu decida pelo meu voto. Mas eu respeito, colega deputado. Voto contrário, sim. Voto contrário da deputada Luciana Carminati, aprovado por maioria. Requerimentos. Requerimento 827, autoria deputada Luciana Carminati, solicitando ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura em Santa Catarina, informações acerca das obras previstas na rodovia BR-163. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos 831, 839, autoria deputada Neudi Sareta, solicitando às empresas de telefonia TIM, claro, oi e vivo, a ampliação de cobertura e atendimento nas comunidades do interior do Estado, respectivamente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 849, autoria deputado Márcio Machado, solicitando ao diretor-presidente das centrais elétricas de Santa Catarina, informações acerca da segurança nas torres de energia que ficam na Avenida das Torres, na lateral de Lages Garden Shopping. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 852, autoria deputado Bruno Souza, solicitando ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, informações acerca da prestação de contas do atual convênio de gestão compartilhada do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, bem como a presença da Polícia Militar Ambiental, seu efetivo e atribuições nas instalações do parque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 856, autoria deputado Felipe Estevam, solicitando ao presidente da Selesc, informações acerca dos esforços empregados para a recuperação do sistema elétrico nos municípios que compõem a região da Murel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 857, autoria deputado Felipe Estevam, solicitando ao presidente da Selesc, informações acerca dos servidores e equipes da concessionária que foram enviados para a recuperação do sistema elétrico no município de Bom Jardim da Serra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 858, autoria deputado Marcos Vieira, solicitando ao presidente da Selesc, informações acerca dos adicionais recebidos pelos diretores da empresa referente à divisão da participação nos lucros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 859, autoria deputado Marcos Vieira, solicitando ao presidente da Selesc, informações acerca do cumprimento dos principais objetivos propostos pela empresa com o intuito de efetivar uma operação de crédito celebrada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Os requerimentos 816, 824, 826, 830, 840, 848, 850, 851, 853 e 855. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1.317 a 1.344, vindo da ordem do... Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Fernando Clearing, na sequência a deputada Ada Faracco de Luca. Tem uma indicação aqui, senhor presidente, que é um grande exemplo do mandato participativo. É uma indicação sugerindo ao governo do Estado, é um apelo lá da cidade de Malneário, Barra do Sul, e veio de um munícipe, que é o Wesley Freitas, ele tem batalhado muito pelo município de Barra do Sul, é solicitando, apelando para que a gente não tenha mais nas manchetes de jornal, ciclista morre na SC-415, mulher é tirada das ferragens na SC-415. É que a gente possa apelar ao governo do Estado, à Secretaria de Infraestrutura, uma atenção especial no trecho que liga Araquari a Balneário e Barra do Sul, principalmente em sinalização, recap, uma revitalização, recap, e também iluminação. Realmente está extremamente perigoso e as pessoas estão sofrendo consequências duríssimas. Então, quero agradecer ao Wesley, todos os moradores de Barra do Sul, por participarem efetivamente do nosso mandato aqui na Assembleia. Deputada Ada Faracco de Luca. Sim, senhor presidente, tem uma indicação minha aí, o 1344-20, e eu quero anunciar aqui o meu apoio, a luta de Sara para a instalação do centro de distribuição do Mercado Livre no município. Já estava tudo certo, senhor presidente, no Rio Grande do Sul, mas a empresa mandou parar tudo. A preferência ficou por Santa Catarina. Sei que muitas e muitas cidades vão se colocar à disposição. Será uma disputa saudável, muito boa para os catarinenses. De minha parte, gostaria de somar os esforços ao prefeito Murialdo Gastaldon e ao senador Dário Berger. O Mercado Livre vai investir 4 bilhões de reais no Brasil este ano. A maior parte para a construção de centros de distribuição. Agora, em julho, abriu o centro de distribuição para o norte e nordeste em Salvador. É uma estrutura que vai chegar a 500 funcionários. Aqui no sul será bem maior. Chegará a 2 mil empregos. E Sara ofereceu local no bairro Esperança. Fica a 600 metros da BR-101, a 400 metros da Ferrovia Tereza Cristina, muito perto do aeroporto de Jaguaruna e perto do porto de Imbituba. Apresentei uma indicação em defesa da escolha por Isara para esse importante investimento. Nós não podemos perder esta oportunidade. Santa Catarina não pode repetir o mesmo erro do Rio Grande do Sul. Certo? Com pandemia, inclusive, as vendas de internet aumentaram, triplicaram muito. Vamos lutar para gerar emprego e renda para o nosso povo e a nossa região. Muito obrigado. Pela ordem do deputado Rodrigo Minoto, na sequência, deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu quero me associar à demanda da deputada Ada, à indicação da deputada Ada. Conversei hoje também com o prefeito Murialdo, que pediu o nosso apoio. Como a deputada Ada já esclareceu, houve nesta última segunda-feira uma reunião com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, bem como com a presença do senador Dário Berger. E esse complexo do Mercado Livre tem uma área industrial denominada o Complexo Industrial Luiz Henrique da Silveira, no município de Isara, na Comunidade de Esperança. E, geograficamente, é um local bem importante. Claro que essa é uma decisão que a empresa irá tomar, mas quero aqui me associar a essa demanda da deputada, também do prefeito Murialdo e de todo o sul do estado de Santa Catarina, para que a gente possa juntos nos unirmos em busca desse grande investimento com a geração de empregos no sul do estado e para o fortalecimento do nosso estado de Santa Catarina também. Respeitando aqui o posicionamento do deputado Márcio Machado, que também faz uma sugestão sobre o município de Lages, mas nós estaremos juntos com a deputada Ada, com o deputado Vampiro, com o deputado Zé Milton, o deputado Júlio Garcia, os deputados do sul do estado aí, contribuindo para que o Mercado Livre seja construído, a sua sede no município de Isara, no sul do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. A palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu também gostaria de me associar à deputada Ada de Luca, essa é a indicação da importância do município da Isara e da região sul de Santa Catarina. Eu sempre digo que aquele que chega primeiro, ele tem a prioridade principalmente na atenção dos órgãos governamentais. O prefeito Murialdo foi rápido no pensamento, ele ouviu o cenário nacional das informações que estavam pipocando acerca de um novo investimento que iria ser feito pelo Mercado Livre na região sul de Santa Catarina, no sul do Brasil. Ele não só teve uma audiência com o secretário Paulo Eli, como apresentou os estímulos econômicos e fiscais que poderiam ser benéficos à empresa Mercado Livre, à área de terra a ser doada pelo município da cidade de Isara, e mais. A cidade de Isara está à margens da rodovia BR-101, esse centro industrial, tem o porto de Imbituba, tem o aeroporto Humberto Botoluzzi, tem o aeroporto de Mício Freitas, está dentro de uma área extremamente privilegiada para a chegada tanto de mercadorias embarcadas por via marítima como por vias aéreas e terrestres em relação à BR-101. Por isso que é superimportante empotercarmos esse apoio ao prefeito Murialdo na luta para a melhoria da qualidade de vida do sul de Santa Catarina, que tanto necessita, principalmente nessa questão de tecnologia e de ações importantes, como nós temos líderes nacionales, como a Bike Point, que já está instalada em Criciúma, é a líder número um em venda de peças para bicicletas e bicicletas. Temos outras empresas que estão tratando do e-commerce de uma forma muito intensa, é por isso que nós estamos hipotecando essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Volney Weber. Pois então, nesse momento, eu também venho junto à deputada Ada, junto ao deputado Vampiro, ao Rodrigo Minotto, também deixar aqui hipotecado o meu empenho para que essa reivindicação do prefeito Murialdo, da região sul do Estado, se torne realidade, e ali se desenvolva e cresça, geralmente, a implantação de novos empregos, de uma economia fortalecida. Então, tem aqui também o meu empenho e minha dedicação nesta proposta, deixar isso registrado. Inclusive, eu recebi uma mensagem do prefeito Murialdo, hoje de manhã eu estava em audiência, e ouvindo ela, ele também está solicitando o nosso apoio. E eu quero deixar aqui registrado o meu apoio com toda a franqueza. Obrigada, senhores deputados, colegas deputados, e principalmente da região sul. Juntos somos mais fortes. Fim da ordem... Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu sei que a força é gigantesca do sul do Estado. Aqui, da Amor, estou eu. Do lado está o deputado Berlanda, que também acredito na importância desse centro de distribuição do Mercado Livre. Ontem eu apresentei uma indicação. O prefeito Antônio Seron já fez também um pedido para o governo do Estado, já faz um mês aproximadamente. É claro que, vindo para Santa Catarina, show de bola. Não importa se vai ser no sul. Claro que eu gostaria muito que viesse para Lages, que é a Serra Catarinense. Ou que fosse para Curitibanos, deputado Berlanda, ou que fosse para o Oeste. Mas que venha para Lages, que possa a gente agregar valor que o nosso povo tenha. De acordo com a deputada Ada, que muito bem falou, parabéns. 2 mil empregos é bastante emprego, ajuda a economia. Um pai de família reduz o emprego, senhor presidente. Ele é tão importante, tão importante, que ele ajuda em tudo. Esses dias eu estava em um debate com um rapaz na internet, ele falando que o dinheiro era maldito. Eu falei, não, a falta de dinheiro é maldito. Que destrói a família, que destrói os valores. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro agrega valor e você pode se elevar. Tem vários livros, como Max Weber, que trabalha sobre a ética capitalista, que fala sobre quanto mais você for próspero, mais próximo de Deus você chega. Alguns liberais, como John Locke, que trabalha na questão da tábua rasa, quanto mais você trabalha, mais você cresce, prospera. Então, eu acredito, sim, que é importante e que o parlamento se una para que, de fato, venha o centro de distribuição e que o governo do Estado faça a sua parte. Por favor, quem está nos escutando, a gente precisa de ter um interlocutor. Quem que é o interlocutor? Entre a Assembleia e o governo do Estado, porque nós somos o eco do povo. Cada um na sua região, cada um na nossa cidade. Então, nós precisamos ter agilidade. Não podemos dormir no ponto, porque senão o Paraná vai levar, porque senão pode ser que o Rio Grande do Sul leve. Então, eu acredito que Santa Catarina é estratégica, é importante que a gente se una e que venha esses centros de distribuição do mercado livre, que tem sede na Argentina, que tem vários países já também, através dessa tendência que é exponencial, cada vez mais as vendas serão pela internet. Muito obrigado. Uma parte, senhor presidente. A palavra do deputado Nilson Berlanda. Eu também quero parabenizar os deputados do sul do Estado, mas eu também havia me manifestado aqui em Curitibanos, bem como o deputado Marcos Machado, na cidade de Lages, para a gente tentar trazer esse grande empreendimento aqui para a Serra Catarinense. Aqui é o coração de Santa Catarina, é o centro de Santa Catarina, e também havia me manifestado, fazendo com que o nosso prefeito curitibano usou essa área de terra e deputada. Infelizmente, perdemos. Eu falei com o Paulo Eli também. Parabéns aí aos deputados do sul. Marcos, perdemos essa. Mas quem sabe amanhã, depois, a gente consiga trazer um outro grande investimento aqui na Serra Catarinense. Grande abraço e parabéns mais uma vez a todos. Estado ganha, o Estado ganha. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Primeiro horário de hoje, Faraoso da Palavra, deputado Padre Pedro Baldeceira, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, gostaria, à tarde de hoje, trazer presente, nesta minha rápida intervenção, de que desde uma das maiores tragédias climáticas que aconteceu em Santa Catarina, 22 de novembro de 2008, com o deslizamento e enchentes, principalmente aqui no Vale do Itajaí, nós já tivemos basicamente em torno de 300 mortes no Estado causadas por eventos climáticos extremos. extremos. E, exatamente diante deste contexto e desta situação, que, até hoje, nós temos quatro pessoas desaparecidas por causa dessas tragédias, e são pessoas que sequer tiveram uma despedida digna de suas famílias e que ainda continuam no cenário catarinense como desaparecidas. Somente os eventos mais graves dos últimos 20 anos, nós já tivemos mais de 20 bilhões em prejuízos diretos no nosso Estado. Com isso, não estamos incluindo aqui os efeitos colaterais dessa situação toda. Então, são mais de 20 bilhões de prejuízos. Isso não é pouca coisa para o povo catarinense. O nosso Estado, ele tem hoje uma população em torno de 6 milhões e 700 mil pessoas. Dentre estas, nós temos 3 milhões e 200 mil pessoas que já foram diretamente atingidas por estes eventos estrelos. Aqui, gostaria também de relembrar, desde 2009, quando nós tivemos aquele tornado devastador no município de Guaraciaba, nós solicitamos medidas de prevenção e de ações pós-pandemias, pós-desastres, pós-eventos, ciclones, catástrofes, enfim, tantos outros que ultimamente estão se multiplicando no nosso Estado. não é só a chuva e o vento que causam catástrofes extremas no nosso Estado. São estiagens também. E, neste ponto, só para você ter uma ideia, neste último ano, mais de 190 municípios foram atingidos pelas estiagens. precisamos refletir medidas para que nós possamos agir sobre isso. E, neste sentido, nós defendemos aqui algumas linhas de atuação, linhas de debate, para que a gente possa, de uma forma mais objetiva, intervir nestes contextos dramáticos e extremos que vão acontecendo em todas as regiões do nosso Estado. Primeiro ponto que quero levantar aqui diz respeito ao meio ambiente. Apesar de carecermos de mais pesquisas, é possível afirmar hoje que os desequilíbrios ambientais, eles criam condições para catástrofes e, no mínimo, se agravam. A ideia, nesse sentido, é de verificar onde o Estado apresenta lacunas ambientais e trabalhar sobre o problema de forma a minimizá-las. Um bom começo, aqui o quero apontar, é a recuperação das matas ciliares dos nossos rios, das nascentes, dos banhados, das fontes. É preciso recompor essas matas ciliares e eu acredito que, a partir dali, nós estaríamos agindo para minimizar essa situação toda. um segundo ponto importante que julgo neste combate é a capacidade de prever ocorrências climáticas com antecedência. e aqui a gente faz aplausos à nossa Secretaria da Defesa Civil que começa a se antecipar levando ao conhecimento da população porque a própria Secretaria o Estado foi se equipando nesses últimos tempos e essa prevenção ela é extremamente importante e nesse sentido é imprescindível ainda a gente investir em pesquisa científica com a criação de um fundo específico de recursos dentro do nosso Estado para dar-lhes mais condições e que a gente possa ampliar essa pesquisa esse estudo no nosso Estado de Santa Catarina. Avançamos mas é preciso avançar ainda mais. Terceiro ponto eu acredito que é importante a gente pensar numa ação posterior aos eventos climáticos em especial no atendimento de emergência à população e no trabalho da recuperação dos estragos. claro que se faz muito as intervenções da Secretaria da Defesa Civil do governo do Estado do governo federal enfim muito se tem feito mas é preciso de uma forma também muito ágil porque esses momentos dramáticos mexem com a emoção e com a vida das pessoas traz uma desestruturação e é preciso o mais rápido possível recompor para que as pessoas possam voltar à sua normalidade. E nesse sentido também nós apontamos de que nós precisamos avançar um pouco na questão do fundo de defesa civil que ele é formado por 2% das taxas recolhidas pelo setor da segurança pública do Estado. Nós propusemos aqui lá em 2011 que parte deste valor pago pelas hidroelétricas do Estado a título de indenização sejam destinadas a este fundo. Só para você ter uma ideia as hidroelétricas hoje pagam 6,75% do que ganham com relação à energia à união estados e municípios. Do total 0,75% vão diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. Dos 6% que sobram 10% seguem para a União e duas partes de 45% vão para os municípios atingidos e para o governo do Estado. O que que nós propomos é que um percentual destes 45% cheguem ao Estado que cheguem ao Estado sejam utilizados para incrementar o fundo da defesa civil. Nesse sentido nós poderíamos ampliar em muito os recursos para esse atendimento básico e fundamental. Então acho que um pouquinho desta reflexão que eu queria trazer hoje neste momento em que me possibilita esse diálogo com a comunidade catarinense. Obrigado senhor presidente. Ainda em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, caros colegas, venho aqui hoje relembrar um assunto que eu trouxe há duas semanas atrás quando eu fiz uma denúncia muito grave com relação a três portarias que não estavam sendo repassados do governo estadual para os hospitais de gestão estadual. Eu fiz aqui então as denúncias dessas três portarias e pelo incrível que pareça semana passada então foi liberado esses recursos que estavam um, dois, até três meses retidos no governo do estado e ele então pagou depois que eu vim aqui denunciei denunciei no Ministério Público e aí de repente tudo ficou fácil e o bonitão então resolveu pagar os hospitais mas ainda está faltando de caçador faltou o caçador nós estamos de olho precisamos saber porque que não pagou de caçador ainda não vai passar em branco mas isso não é motivo para aplausos não para mim isso aqui é confissão de culpa esperou a gente esperou a gente ter que bater vim aqui denunciar falar que vai no Ministério Público cobrar as pessoas cobrarem para ir lá e resolver porque queria fazer via contrato cheio de burocracia para dificultar o pagamento para os hospitais mas agora mesmo que pagou vai ter que responder vai ter que responder porque o Ministério Público pode passar a primeira imagem o Ministério Público abriu inquérito para investigar essa situação que nós levamos lá como está escrito ali considerando a notícia de que para driblar a determinação federal a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Santa Catalina desviou-se do padrão geral para a realização de repassos que seria a celebração de um aditivo de convênio optando por celebrar o aditivo contratual processo conhecido por ser extremamente burocrático estabelecendo duas novas condições para os repassos acréscimo mensal temporário e mediante produção pode tirar então além de além de querer parcelar além de querer parcelar ainda queria cobrar mediante a produção ele quer aumentar a produção não quer pagar esse é o bonitão do nosso governador mas mas ainda tem mais um negocinho aqui lembra que eu falei também que ele ele a secretaria da saúde foi na minha nas minhas redes sociais querer lacrar responder a minha mensagem de quando eu fiz aquela aquela denúncia e ele me entregou de lambuja mais duas portarias que a minha equipe logo identificou que não eram as mesmas que a gente estava denunciando eram mais duas e aí essas duas a gente pegou e viu que realmente eles também não tinham entregado ainda mais essas duas portarias e sabe do que que se trata deputado Lima essas portarias não é nada 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 importante é só referente a auxílio emergencial da saúde para as entidades filantrópicas catarinenses é só um recurso de 56 milhões para os hospitais filantrópicos que ainda não foram repassados pode passar a imagem está ali uma portaria de 12 milhões e 85 mil e outra portaria de 44 ponto 423 milhões dá um total de 56 milhões já era para ter passado será que ainda não está em tempo vamos ver passa a próxima imagem está ali pode tirar essa imagem por favor antes disso antes de eu falar dessa imagem aqui eu quero só mencionar o artigo 4º dessa portaria deputado Lima que fica estabelecido o prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela que são aquelas duas parcelas daqueles dois fundos dos fundos estadual 5 dias a partir da hora que entra o dinheiro na conta agora pode botar a imagem por favor então está lá ela foi editada dia 21 de maio uma delas a primeira ela foi disponibilizado o valor no dia 25 de maio acompanha o primeiro lado esquerdo então dali 5 dias teria que ser entregue prazo para pagamento seria então dia 30 de maio e nós estamos hoje no dia 8 está 39 dias de atraso da entrega do recurso para hospitais filantrópicos a outra parcela está ali editada dia 29 de maio valores disponibilizados no dia 3 de junho então dali 5 dias tinha que ser entregue até dia 8 de junho e esse tem 30 dias de atraso mas essa daí para o ministério público e para cima desse governo que não tem mais moral e não tem mais confiança nenhuma porque cada dia é uma coisa que a gente recebe cada dia é uma denúncia de responsabilidade e moralidade nesse governo e para vocês catarinenses para saberem pode tirar a imagem para saberem e cobrarem desse governador que foi eleito para fazer diferente para vocês cobrar e saber para onde que vai para onde deveria ir esse dinheiro há 30 dias atrás pode passar a relação dos hospitais 38 hospitais identifique aí catarinense a sua cidade o seu hospital esse dinheiro já era para estar na conta do seu hospital da sua cidade pode passar outra imagem 38 38 hospitais esperando recursos que eram para estar na conta deles e o governo do estado de Santa Catarina retendo esse valor pode tirar a imagem sabe o que está aparecendo presidente parece que o dinheiro que vem federal está usando para fazer fluxo de caixa dinheiro entra no caixa ele paga um monte de contas deixa aquilo lá que era carimbado que era para ir para aquilo aí vem um outro recurso aí ele paga aquilo ali deixa aquele de fora e vai fazendo assim vai levando com a barriga como claro catarinenses não tem acesso a essas coisas aí nós temos que vir aqui denunciar para ele fazer o certo só para fazer o certo a gente tem que estar despendendo tempo aqui para forçar e fiscalizar e dizer para ele fazer só o certo que dificuldade de fazer o certo governador cadê as verbas do auxílio emergencial que acabei de mostrar que já entrou e não chegou na ponta ainda cadê as verbas das emendas parlamentares que já vieram para o fundo estadual ano passado e ainda não chegaram também na ponta cadê os 230 mil do pagamento das cirurgias eletivas do hospital São Roque do município de Seara do interior de Santa Catarina cadê os 30 mil do pagamento das cirurgias eletivas do hospital de Imbituba é todo dia uma novidade desse governo esse desgoverno é lamentável e aqui para finalizar nós estamos de olho estamos de olho penso que a gente não sabe que as coisas vão passar para despercebido aqui portaria 1.393 governador do dia 3 de julho semana passada dinheiro não caiu na conta ainda mas vai cair 16 milhões de reais para para 16 12 hospitais para 12 hospitais e esse dinheiro é para habilitação de leitos de UTIs para 12 hospitais valor de 16 milhões de reais nós vamos eu vou acompanhar isso aqui para ver se esse aqui o dinheiro cai você faz mediante o pagamento como está no contrato integralmente nós vamos acompanhar dessa vez não vamos deixar esperar um mês dois meses para descobrir a cagada que tu está fazendo nos hospitais e depois vai lá no Instagram no Facebook você que está preocupado com a saúde dos catarinenses não vamos deixar obrigado presidente ainda em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado sargento Lima tranquilo só para completar ali deputado Jessel Lopes a gente a gente devia ter se dado conta mais que tem certas coisas que só funciona no porrete mesmo na denúncia né então a gente poderia ter começado esse trabalho há mais tempo só isso o único dos poucos arrependimentos que eu tenho que é esse aí tem gente que só funciona no pau mesmo eu já conheci bastante gente que funciona somente assim na base do cacete e para poder funcionar apanhando é estava perguntando ali para o assunto que me trouxe aqui hoje primeiro fazer uma analogia uma coisa que eu vi achei engraçado lá no alguém sabe o que é uma sangria sabe o que é uma sangria deputado Jessel Lopes quando você pega um garrafão um barril de vinho né e você abre o garrafão pela primeira vez aquilo ali é uma sangria então quando você inaugura ele pela primeira vez ele está fazendo a sangria do garrafão e lá no estado de Manaus lá no Amazonas no estado do Amazonas a operação idêntica nossa aqui dos respiradores ela recebeu o nome de operação sangria né porque o endereço da casa onde compraram dava numa casa de vinhos aí a polícia federal colocou o nome de operação sangria aí eu fiz uma analogia né já que aqui em Santa Catarina o nosso endereço dava num prostíbulo como é que deveria se chamar né como é que você vai lá e faz uso do produto inaugura o produto sei lá estava pensando nisso aí né mas é mais ou menos isso que foi feito ali com o dinheiro do cidadão né a gente está vivendo um momento muito interessante do país né onde o cidadão está acompanhando a política de forma diferente antes as coisas aconteciam e o cidadão ia saber disso muito depois a gente acabou de ver agora as denúncias do deputado Gessé já está antecipando o prazo para nova cobrança é isso mesmo né mas tem coisas que passam ao largo passam às vezes desapercebido pelo cidadão mas é a forma de acompanhar a política ela tem que ser mudada não só os efeitos depois que é aprovada uma lei depois que é concluída uma obra depois que é instaurado um processo de investigação mas ele tem que acompanhar durante todo esse processo que se inicia muitas vezes é que passa aqui ou em Brasília né passa pelo campo das ideias vai para a prática nossas equipes colocam para funcionar acaba passando por lá nós tivemos a aprovação né para novembro as eleições municipais aí a gente tem que ver todo o histórico disso mesmo ali né um fato que passou também como eu disse desapercebido para aquelas pessoas que não prestam atenção no mundo político ali é que foram tentadas negociações para que se aprovasse as eleições para novembro ou seja teve deputados que forçaram a barra lá né para poder falar olha para a gente aprovar as eleições para novembro já primeiro eu já me pergunto já né quem que é o especialista que disse que em novembro não vai ter mais risco de pandemia ou de descontaminação e que em novembro isso aí vai estar tudo bem novembro sim nós vamos poder lotar escolas né nós vamos poder encher a rua vai estar tudo liberado não vai ter durante aqueles dias de eleição não vai ter ali o problema de se contaminar com o covid solicitaram entre uma das coisas ali eles pedem ao governo que prorrogue o prazo de recomposição dos fundos de participação dos estados pergunta vossa excelência no que que isso diretamente a eleição sendo em novembro o que se aumente e que se prorrogue um prazo que terminaria em julho para dezembro o que que isso influenciaria na vida do vírus eu não consigo ver algum cientista que consiga dar uma lógica nisso não o vírus então ele vai diminuir a letalidade dele o potencial dele de se transmitir aumentando o fundo dos estados né beleza mas mais do que isso outra coisa que foi pedido 30 segundos nos intervalos das emissoras para propaganda política isso ia atingir o coração do vírus mesmo né se daqui para frente nós tivéssemos 30 segundos de horário político durante os intervalos da TV também isso aí afetaria também ali o cerne né do DNA do do covid-19 do novo covid que já não é mais novo já é velho já está enchendo o saco né eu não sei porque que chamam de novo já passou da medida né gente essa eleição ela vai custar 650 milhões de reais a última a última eleição municipal custou isso aos cofres públicos 650 milhões duas vezes o que foi empenhado no agronegócio em Santa Catarina deputado Mauro de Nadal só isso se a gente for o que que se faz com esse dinheiro 650 milhões de reais que poderiam aí sim estar sendo utilizado né pro combate ao covid-19 desde que de forma organizada né desde que forma bem honesta mesmo né então eu fico pensando eu peço para as pessoas mesmo comecem a acompanhar a política não só depois que acontece que a gente não está no século passado que acontecia alguma coisa de bom político que ia lá no interior mentindo com um folhetinho embaixo do braço e dizendo fui eu que fiz fui eu que chamei o papa para visitar o Brasil nossa o deputado fulano é coisa espetacular hoje em dia nós temos internet só para contribuir deputado sim senhor a despesa média de uma eleição no Brasil é dois bilhões de reais uma eleição dois bilhões dois bilhões porque daí se soma aos fundos e as contribuições partidárias o custo operacional que ele realmente vai ter que bancar e tirar ali dentro o custo operacional de quase 700 e no totalitário dois bilhões dois bilhões e tem gente que fala que está preocupado com covid que tem que fechar um restaurante que tem que fechar a lojinha lá do seu José que tem lá na esquina que tem que colocar um cone na porta porque ele não tem nem dinheiro para poder pagar a conta de luz dele mas para comprar um cone uma lata um equipamento que tem que pisar para poder esguichar o álcool gel porque não pode ser com a mão e tem gente que está preocupada eu restaurante não isso não aquilo sim então eu eu prefiro lembrar assim que realmente as pessoas estão observando e a gente vai trazer à tona isso aí para a Beniza ali o deputado Gessé é assim mesmo que a gente tem que trabalhar a gente pegou muito tarde isso aí que esse governo funciona na base do cacete e vai funcionar daqui para frente quer queira quer não queira que a gente tem que falar para as pessoas mesmo que eleições esses valores aí que chegam a 2 bilhões como bem disse o deputado ali poderiam estar sendo empregados de uma forma muito inteligente e de uma forma útil mesmo no combate ao covid-19 mas eu realmente eu realmente eu não aceito isso aí realmente eu não aceito para a gente ver como é que as leis são votadas no Brasil o Rodrigo Maia tinha dito anteriormente que a Constituição dizia que em outubro e depois democraticamente após a gente viu ali tantas imposições que foram feitas ali na Câmara ali pelos mais variados deputados ali a gente tem a relação do nome deles aqui inclusive partido mas é um motivo de tristeza a gente ver como que se comemora um espetáculo da democracia como ele mesmo disse dessa forma seria isso senhor presidente ainda em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado Maurício Scudilark obrigado senhor presidente senhores deputados reforçando aí o que o deputado Gessé Lima falou nós Santa Catarina está recebendo um bilhão e duzentos milhões de reais do governo federal então é é muito dinheiro que Santa Catarina está recebendo do governo federal e infelizmente não está fazendo a devida aplicação inclusive o deputado Gessé mostrou os repasses que o estado recebe da União que é só repasse não vem direto de Brasília para um hospital para um município para as clínicas para as clínicas de hemodiálise vem para a Secretaria da Saúde do estado de Santa Catarina e aí esse valor tem que ser repassado aos municípios infelizmente Santa Catarina tem demorado o repasse dos recursos para os hospitais e por isso falta dinheiro lá no hospital por isso falta UTI por isso falta anestesia por isso falta insumos básicos para atendimento dos hospitais então eu cobrei muitas vezes já do ex-secretário da saúde porque sempre demorou de 30 60 90 dias 30 ainda era rápido quando efetivamente o estado fazia o repasse dos recursos federais com rapidez então é lamentável que o que o estado trabalhe esconda o dinheiro que vem para Santa Catarina para a saúde não sei como disse o deputado Gessé se paga outras dívidas se faz capital de giro com esses recursos mas infelizmente o estado tem demonstrado uma omissão total várias vezes as clínicas de hemodiálise que são fundamentais para manter a vida das pessoas eu recebia contato dos médicos dos diretores ó Maurício estamos fazendo aí já empréstimos bancários para poder pagar nossas contas porque o governo do estado não faz o repasse então essa questão hoje esgotaram as UTIs em Joinville as UTIs em Balneário Camboriú estão no limite por quê? porque o governo lá no início fechou tudo como se soubesse tudo quando ainda tudo era incerteza o governo fechou tudo aí o governo quis mandar hospital de campanha já estava fazendo uma contratação absurda de um hospital de campanha nós não estamos tendo médicos e profissionais suficientes para ampliar os nossos hospitais imagina da onde que eles iam tirar profissionais para fazer hospitais de campanha aí fizeram uma contratação absurda depois o governador disse em rede estadual que ao invés de um iria fazer dez hospitais de campanha mil leitos de hospital de campanha daí fez uma compra direcionada de uma empresa que não se sabe ainda o que que era o deputado Lima aí falou que era um a casa de prostituição mas era um uma firma não registrada regularmente que em conluio com os servidores do estado com conhecimento dos secretários e do governador tiraram 33 milhões da população de Santa Catarina e depois disso o que que houve o governo se escondeu parece um caminhão tombado o motorista está ali não sabe o que fazer quem pode e se aproveitando e quem estava lá esperando os produtos sendo enganado que os produtos vão chegar então o que o governador fez é como motorista tombar o caminhão e deixar Santa Catarina numa situação muito grave todos esses meses quatro meses o governo do estado não ampliou as UTIs não foi atrás de buscar o que fazia onde dava comprou alguns respiradores da WEG uma empresa catarinense despachou para alguns municípios sei lá saber se tinha espaço para ampliar teve hospital que desativou a capela para colocar mais alguns leitos de UTI teve hospital que desativou leitos ambulatoriais para fazer UTI mas o governo não foi atrás de buscar uma solução para resolver esse problema hoje faltam remédios nós temos aí vários hospitais com falta de remédio e eu acho que Santa Catarina ou é um caso de impeachment ou é um caso até mais grave que é um caso de intervenção porque do jeito que está o caminhão está tombado o motorista não sabe o que faz o cidadão estão ali alguns aproveitadores recolhendo a carga e sabendo que aquilo ali infelizmente vai acabar então eu queria acho que não está mais nos acompanhando deputado Vicente Caropreso que ficou chateado que o deputado Berlanda reclamou das rodovias caçadora Lebon Regis Lebon Regis a curitibanos que estão um caos e parece que ele na defesa do governo diz que está tudo a mil maravilhas eu até gosto do Thiago secretário de infraestrutura acho ele uma pessoa correta honesta e que busca fazer o melhor com o que tem mas não está fazendo muito não não consegue fazer muito porque eu vou convidar o deputado Vicente Caropreso para nós irmos lá passar nessas estradas que o colega Berlanda falou ir até Lebon Regis ir até Caçador ir até Calmão e Matos Costa Porto União para ver se tem condições de andar naquelas rodovias voltar pegar 477 de Canoinhas a Major Vieira até sair na 116 e daí ir subindo para o Oeste para ir ver as nossas rodovias do Oeste Extremo Oeste como é que estão então fazer defesa por defender não dá mais para fazer desse governo eu vi hoje também muitas homenagens aos servidores da Celeste que eu quero fazer a minha homenagem eles estão se desdobrando para tentar resolver vi um vídeo lá de Canoinhas onde um produtor de leite vem desesperado na porta da Celeste porque está jogando mais de mil litros de leite por dia no lixo porque a sua propriedade está sem energia elétrica hoje toda agricultura depende da energia sei que os funcionários servidores os gerentes regionais estão fazendo o possível mas vocês sabiam que o presidente da Celeste fizeram uma distribuição de lucro e vai receber esse mês quase 300 mil reais de salário então enquanto os profissionais estão lá com chuva com vento arriscando a vida aí nós temos a direção da Celeste igual a direção da Casam que eu recebi denúncias aqui da mudança nos cargos comissionados e todos os cargos mais elevados tiveram mudança de nível foram de FG 23 para FG 24 então uma série de alterações de 11 para 14 então o caminhão está tombado motorista não sabe o que fazer diz que está tudo bem e o pessoal está se aproveitando da carga desse caminhão e o que sofre é a população de Santa Catarina o problema do Covid é grave mas se os hospitais nossos de Santa Catarina e do Brasil estivessem preparados não seria tão grave nós tivemos nesse ano por dia uma média no Brasil de todas as causas 13.394 mortes esse ano não em 2019 esse ano nós tivemos 12.500 quase mil mortes por dia a menos do Brasil algumas causas que aconteciam estão diminuindo aumentou um pouco do Covid e que se nós tivermos tivéssemos o governo do Estado fazendo a sua parte assim como de outros estados nós teríamos esse número muito menor então infelizmente uma grande calamidade que enfrentamos mais 30 segundos para concluir deputado toda essa calamidade que nós enfrentamos se deve também especialmente a omissão dos governos e a omissão do governo de Santa Catarina quatro meses de paralisação e sem ações sem preparar o Estado sem levar o TI para Joinville para Balneário o que tem lá são os hospitais que fizeram o que tem lá é o município que fez e o Estado que recebeu mais de um bilhão do governo federal infelizmente está omit obrigado senhor presidente não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra ordinária para terça-feira às 15 horas está encerrada a presente sessão sagremos num miro de estrelas e flores num canto sublime de glória de glória de glória as festas que os livros crementes de glória se relembram nas terras gigantes da cruz quebram-se ferre as cadeias hoje um mal gemas no chão do povo das epopeias fuja a luz da redenção quebram-se ferre as cadeias hoje um mal gemas do chão do povo nas epopeias fuja a luz da redenção o povo que é grande mais navegativo que nunca a justiça eu o direito calcou com flores e festas deu vida ao cativo com festas e flores o trono esmagou quebrou-se ao gemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo cada bravo um cidadão cidadão e nesta grande nação é cada um homem um bravo cada bravo um cidadão um cidadão ae e ae ae A CIDADE NO BRASIL